Meus queridos, Muy buenas noches. Hace frio aqui no sul. Eu fico imaginando a inveja, né? Que nós, nesse momento aqui, temos lá dos cearenses, dos perambucanos, dos acreanos, dos paraenses, né? Aqui no sul, no centro-oeste, faz frio. E hoje, aqui em Floripa, eu acho que está 13 graus. Se não estou equivocado nesse momento. E aqui nessa minha casa, que é uma geladeira, então pior ainda. Muito boa noite a todos vocês. É um prazer estar novamente com todos. Nós estamos... Queria inicialmente agradecer aqui uma vez mais ao Maico Cláudio da Silva, que é o nosso secretário aqui, geral, no Instituto, e que particularmente me auxiliou durante esse ano inteiro conosco aqui. E também a minha amada Júlia Erêndira, que está aqui me auxiliando hoje para apresentar os livros, discutir, passar e etc. E me auxiliar aqui. Sempre surge alguma emergência. Hoje o tema sobre os militares é um tema da mais alta complexidade, quero falar sobre isso. Mas nós temos as perguntas, as perguntas da última aula. E eu gostaria, então, que o Maico já apresentasse as perguntas. São três perguntas. Uma do João Vitor Colita. A praxis política zapatista poderia agregar na reflexão sobre a democracia na América Latina? Sim. Indiscutivelmente, sim. O grande problema, João Vitor, é como sempre tem uma... Olha, essa pergunta é muito instigante no seguinte sentido. A praxis política zapatista poderia agregar na reflexão sobre a democracia na América Latina? Incontestávelmente, sim. Sem dúvida. O grande problema, João Vitor, é como... E agora que você está falando isso aqui, eu estou pensando aqui... Júlia, se você pegar ali em cima, está o livro do... Você veja como surgem coisas. O livro do meu amigo economista equatoriano, Alberto Acosta. Está lá em cima, Acosta. E chama o Bom Viver, o Bom Vivir. Está aí por cima, Alberto Acosta. Está lá por cima, e sobe no último degrauzinho ali que você vai ver. Ela vai conseguir aqui. O Alberto Acosta, você sabe, foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte do Equador, João Vitor. E escreveu um livro chamado O Bom Viver. E está baseado na experiência equatoriana, no Bom Vivir, num país dominantemente indígena e camponês. urbano, mas indígena e camponês, com uma força tremenda. Talvez lá no final, filho. Dá uma olhada lá. Até o final lá, você vai ter que olhar. Talvez tenha que colocar... É Acosta. É um livrinho marronzinho, assim, está aí, né? Está aqui, olha. Olha aqui. Isso aqui é o livro do Alberto Acosta, O Bem Viver. E é uma tradução para o português. Obrigado. Então, veja que muita gente pegou essa experiência aqui do Alberto Acosta, que é um grande economista, tinha muito próximo dele, depois a gente perdeu o contato, mas nenhuma briga, nada, apenas perdemos o contato. Ele foi o presidente da Constituinte de Monte Cristo, que mudou a Constituição equatoriana e otorgou, por exemplo, direitos à natureza. Então, veja que nos ensina algo, sim. E a rebelião zapatista... Ah, não está aqui os meus devem para lá. Eu escrevi sobre a rebelião zapatista. Quando ela ocorreu, eu vivia no México. Então, João Vitor, eu estava lá, fazendo meu doutorado, no meu último ano, e recebi um breve recado, chamado uma consulta de la Secretaria de Governación. E quando você recebe uma consulta de la Secretaria de Governación, você entende que já está na hora de você sair do país, né? Porque eles disseram, olha, o rapaz aí está terminando o doutorado, falta muito. Eu já entendi que o recado era cair fora, porque eu estava também metido no fórum de transformação, na pós-graduação, da economia, do plano de estudo, etc. Então, é possível. Então, acompanhei muito de perto a experiência zapatista. Escrevi sobre ela e publiquei lá na Espanha, na editora Tchalaparta, dos Bascos, né? Nesse conflito espanhol interminável. E acompanhei muito de perto, muito. Li todos os tomos dos comunicados do subcomandante Marcos e, sobretudo, tive aula com António Garcia de León. E Garcia de León, António Garcia de León, um chaparrito, um professor extraordinário, conhecedor de chapas, Utopia e Resistência, seu livro mais importante. Então, quando explodiu a rebelião zapatista, eu já tinha lido Utopia e Resistência e já tinha tido aula com o Garcia de León, que era um espetáculo, esses historiadores que têm tudo na cabeça e vão falando de maneira... parecem umas cataratas do Iguaçu, aquilo não para de verter coisas e tu fica abismado no conhecimento do sujeito. Uma vida dedicada ao tema, que é o único jeito de saber também. Ninguém vai aprender assistindo YouTube. esqueçam, nem esse curso aqui, nem dos youtubers, dos podcasts, menos ainda, isso é uma viagem completa. A viagem não é uma alienação completa. Então, o que eu queria mencionar para vocês é que a experiência zapatista, ela é importante, digamos, eu aprendi isso com o Henrique Dúcio, do ponto de vista ético. Quer dizer, quando eles dizem um mundo onde quepam todos, um mundo onde caibam todos. Opa! Isso, e num postulado da praxis, que tem que ser que cabam todos, que produzimos a vida socialmente, coletivamente, em igualdade de condições. Porque aqui cabem todos, um na condição de proleta, outro de banqueiro, um de campones, outro de latifundiário. Aí cabem todos, mas em igualdade de condições é a grande questão. Então, quando os zapatistas colocam o mundo onde cabam todos, opa! Isso é um postulado importante. Agora, quando eles dizem mandar obedecendo, opa! Na praxis política zapatista, esse mandar obedecendo, tem que ter, eu não gosto muito de que se extração do Caxiana, uma mediação aí, não. Não é uma mediação, tem que ter uma compreensão que o mandar obedecendo é um postulado que nasce nas montanhas do sul do México, do estado de Chiapas, em que, dado a absoluta vida comunitária das comunidades indígenas, Tcholes, Tocolabales, etc., todos eles dependem um do outro para viver. E a saída de uma família ou de alguns membros da comunidade afeta a produtividade e afeta as condições de vida. Então, no que diz respeito às comunidades, por exemplo, os zapatistas tinham uma prática, o João Vitor, que não colocava em votação alguma coisa, jamais nenhuma, era uma discussão interminável até que todos estivessem de acordo. Ora, isso só é possível numa comunidade indígena, em São Paulo, em Recife, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Roraima, no Acre, em Boa Vista, não é possível. São sociedades urbanas. Como é que vai se aplicar? Vamos no caso mexicano. Como aplicar esse postulado das montanhas do sul do México, não é? Para a maior cidade do mundo que é a cidade do México? Impossível. Mas claramente que funda algo. Então, por exemplo, um postulado como esse, como praxis política zapatista que podemos adotar, é um critério de mandar obedecendo. Um líder político na América Latina tem que mandar obedecendo, no sentido, não numa interpretação rasteira, de inspiração panfletária, de inspiração anarquista, urbana, de pequenos núcleos, de jovens que não querem saber da política e ficam rebelados contra a ordem burguesa de maneira quase como uma revolta sem uma alternativa, sem uma articulação, sem um trabalho coletivo que não é do seu próprio coletivo, mas da classe social. é esse postulado rasteiro do mandar obedecendo que rejeita a liderança, que rejeita as decisões coletivas, etc., não pode ser a recuperação do postulado zapatista de mandar obedecendo. Você pode estar num partido político e exigir que se mande obedecendo. O que você não pode ter é um candidato, por exemplo, convidando um outro muquirando aí para ser seu vice ou fazendo acordo com outros partidos sem passar pelas instâncias. Percebe como é que é? Eu estou dando aqui os exemplos concretos do Brasil, quem me acompanha sabe. Então, o postulado esse de uma práxis política zapatista é uma fonte, digamos, de inspiração ética profunda que deve ser adotado. Mas tanto pegar lá do meu amigo Alberto Acosta e traduzir o bom e me vir para cá é absolutamente descabido. Como aplicar o mandar obedecendo das comunidades do sureste, de Chiapas, do sureste mexicano para o postulado urbano para as nossas cidades? Ela tem que ser tratada no terreno de uma filosofia política e de um postulado ético. Isso eu diria que é muito importante. Não é porque é uma comunidade indígena ela te dá um postulado que nas sociedades capitalistas tem que sofrer uma radical alteração. Então, a democracia, eu vou falar hoje sobre os militares e vou versar sobre a democracia também o João Vítor Colita João Vítor Colita pode ser um italiano ou pode ser um espanhol. Isso teria que ser visto como uma crítica ao regime político e como uma crítica ao conceito liberal de democracia. Porque aqui a tua pergunta é a democracia na América Latina. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum apreço pelo que chamo de democracia na América Latina. zero apreço. Se me perguntarem Nildo, você é um democrata? Eu vou dizer nunca. Eu sou um crítico desses regimes que são no máximo regimes eleitorais e se assemelham muito pouco a algo digno do nome de uma democracia. E é por isso que a democracia aqui eu aprendi com o equatoriano Agustin Cueval as democrácias restringidas de América Latina que, ademais, é um texto do Rui Mauro Marini de 1971 no Chile, 73 no Chile. Nós temos aqui democrácias restringidas. Ele trabalha isso num texto sobre o estado da contra-insurgência. Meu guru Rui Mauro Marini mineiro de Barbacena. Então, veja, a democracia tem que ser adjetivada também, João Vitor. E, portanto, nós temos que ter aí um sumo cuidado. E a prática zapatista, então, ela é absolutamente inconcebível com o regime democrático liberal burguês. Percebe? Concluo com isso. O regime democrático liberal burguês não tem, a meu juízo, nenhum valor para as maiorias. Nenhum. Nenhum. As maiorias rechaçam a democracia. Porque elas observam a democracia? Não. A democracia não pode ser outra coisa que uma realidade histórica a ser conquistada pela força da maioria, pela intervenção consciente da maioria nos assuntos políticos e enfrentando as classes dominantes no seu privilégio de classe, no controle do Estado burguês e no domínio da propriedade privada. É aí que nós vamos ver se uma democracia é sólida. Uma democracia mantida a propriedade privada, o Estado burguês e o exclusivismo da cultura, essa democracia funcional, a classe dominante, portanto, não interessa a maioria e, portanto, o conceito zapatista, a praxis política comunitária de mandar obedecendo nas condições do sureste mexicano. Ela pode ser uma fonte de inspiração política e uma fonte e um postulado ético na filosofia política, mas, naturalmente, ela tem que ser adaptada para as condições urbanas das lutas que nós temos aqui. E eu lembrei aqui do Alberto Acosta, que a Júlia me passou livre, precisamente porque o bom viver é a mesma coisa. Eu vejo gente aqui, inclusive no PSOL, gente muito dedicada, que quer trabalhar, é o bom viver, etc. E em sociedades urbanas, isso aí é absolutamente impraticável. Dá certo em pequenos núcleos, pequenos grupos, mas não consegue nem ser um postulado ético, porque, precisamente, falta essa aclimatação nas condições brasileiras, que nunca é feita. E de outros países para outros. Os piqueteiros na Argentina não deram certo em nenhuma outra parte. A Revolução Sandinista não deu certo em nenhuma outra parte. a Revolução Mexicana são todas experiências nacionais. Valeu, João Vitor. É uma pista aí. Vamos lá, Maico. Segundo, o Leovânio Santos, se as democracias periféricas são ilusórias do ponto de vista objetivo, o que elas seriam em termos reais? Quais são os principais elementos que faltam à democracia latina? Bem, falta a capacidade de as maiorias incidirem, Leovânio, nas questões fundamentais do Estado, da economia, da política e da cultura. Vamos pegar o tema da cultura? Todo mundo acha que é livre para fazer o que quiser no tema da cultura. Muito bem, não é. Quem comanda? A indústria cultural. Ah, mas você tem a sua rede social. Na sua rede social, nas redes digitais, a maior parte do que circula ali é precisamente produto da indústria cultural. cultural. Eu, os que me conhecem, sabem, eu tenho uma crítica ao hip hop, ao funk, todas essas coisas que entraram na periferia ser uma cultura da indústria cultural metropolitana estadunidense. Enquanto nós não tivermos uma cultura vitalizante na periferia, com meios de produção da cultura na mão das classes populares, a cultura será a cultura dominante e a cultura metropolitana. Não é porque se aclimatou ou entrou na Rocinha ou na Zona Leste, no Capão Novo, em São Paulo, etc., que virou popular. Eu não cedo para isso, de jeito nenhum. Isso aí podem colocar aí um sujeito de esquerda lá no Leste, na Zona Leste de São Paulo ou na Zona Norte, Bangu, lá no Rio de Janeiro, com o tênis e aquele chapeuzinho virado e toda aquela cultura gringa. aquilo para mim é gringaleamento completo. Essa semana que passou, morreu Zé Ramos Tinhorão, esse grande autor latino-americano e brasileiro, autor, entre outras coisas, dessas coisas geniais aqui, História Social da Música Popular Brasileira. Minha homenagem ao Zé Ramos Tinhorão. Então, numa cultura, quais os elementos que faltam na democracia? Bom, primeiro que as massas tenham aqui, o Leovânio Santos, o controle da cultura popular, e não só o controle, a capacidade de desenvolver e de criar mais cultura popular a partir das nossas raízes. Porque aí os pessoal dizem, mas tu é contra, eu sou contra tudo isso aí. Mas não adianta eu ser contra, elas estão. Percebe? Não adianta eu ser contra a Lady Gaga. Ela está. E ela entra, a Julia Rick, ela entra por todos os poros. O Grammy, ela entra pelo... Como é que chama lá a festa do Oscar? O Oscar, ela entra por todos. Não adianta eu ser contra. O que nós não temos aqui é uma crítica exuberante. Zé Ramos Tinhorão morreu, por exemplo, sendo o maior crítico musical brasileiro de todos os tempos, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, quase esquecido. Por quê? Vai lá na periferia, ninguém sabe dizer a Ramos Tinhorão, os caras estão consumindo funk. Então, uma democracia que não tem o controle da cultura nacional contra a cultura metropolitana vem com um conjunto de determinações pela cultura. Agora, imagine também, Leovani, ela é ilusória. Não é que ela é ilusória, ela é burguesa. Essa semana, o parlamento, aquele covil de ladrões no Brasil, para dar só um exemplo, decidiu uma reforma trabalhista que afeta a vida de milhões de trabalhadores no Brasil, submetidos ao desemprego massivo, à superexploração, etc. É um quadro latino-americano no Brasil muito acentuado. Bom, uma decisão como essa não passou por um plebiscito, passou por aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, pelo qual não tem nenhum apreço, mas nenhum zero. Percebe? Então, dentro desse sistema político, o parlamento é um covil de ladrões, uma tropa de assaltantes que esfora o povo brasileiro o tempo inteiro. E assim passa a maior parte dos países latino-americanos. De tal forma que essa, a democracia não é ilusória. Eu entendo o sentido crítico, a inclinação crítica da tua pergunta. Mas ela está colocando aqui uma coisa muito importante, que essa democracia tem que ser naturalmente adjetivada. Essa democracia formal, eleições periódicas, tribunal, imprensa livre, eleições, etc. A legislação que aprovaram essa semana aqui no Brasil, 11 de agosto, ontem, lá no covil de ladrões, permitindo frentes, coligações, etc. Isso está de acordo com os interesses da classe dominante. Então, o que seria os principais elementos que faltam à democracia? Uma democracia participativa e protagônica. Vou falar hoje, quando eu falar de Hugo Chávez e dos militares venezuelanos, uma democracia participativa e protagônica. Leovânio Santos, o Congresso pode ficar aí, um parlamento pode existir? Pode e deve. Eleito? Pode e deve. Sobre regras efetivamente democráticas, etc., que a gente teria que discutir. Mas, a despeito de um parlamento aí, as grandes decisões, Leovânio, tem que ser fruto de plebiscito. Como é que tu vai dar para deputados e senadores, que é uma canalha em toda parte da América Latina, bando de vendilhões, ladrões, corruptos, senadores e deputados. Eu não tenho nenhum apreço por isso. juízes que decidem lá no CSTF, causas contra o povo, causas bilionárias em favor dos monopólios e das multinacionais. Essas grandes decisões, vamos dar um novo regime para o petróleo latino-americano, no Peru, no Equador, na Colômbia, no México, no Brasil. Como é que vai ser isso? Leibiscito. Isso não pode passar para nobres deputados e senadores que desapareçam da sala. Quem vai decidir sobre isso é o povo. Percebem? Nós vamos permitir a entrada do capital externo nos meios de comunicações. Como é que vai ser decidido isso? Só plebiscito, referendo popular. Isso não pode ser colocado para o Congresso Nacional. Isso é uma canalha, um bando de ladrões, corruptos, vendidos. Como é que você vai deixar? Então, uma democracia participativa e protagônica que as grandes decisões que orientam a cultura, o conflito de classes, o Estado Nacional tem que ser decidido. Por exemplo, o Brasil vai mandar tropas para fazer uma intervenção no Haiti? Isso tem que ir referendo. Qual é o problema? Isso coloca o referendo no fim de semana, todo mundo vota, com discussões, etc. Isso é uma democracia participativa e protagônica que tira milhões da ignorância e força todo mundo a uma discussão política. Então, Leovânio, uma democracia, as grandes decisões na mão da maioria. E, é claro, o direito legítimo que as maiorias têm de se insurgir contra a violência do Estado, da polícia, dos tribunais, etc. Portanto, o conflito político, que eu queria dizer aqui de maneira muito clara, o conflito político tem que estar legitimado na América Latina. Por quê? Porque a democracia aqui é o regime burguês que administra em favor dos monopólios o conflito político. Ele funcionaliza o conflito político em favor dos seus interesses. Ora, quando tem uma rebelião popular de qualquer ordem, de qualquer ordem, por exemplo, como nós tínhamos nos anos 80, os saques a submercados no Nordeste, ou mesmo no Rio e São Paulo, esse conflito está legitimado. Ah, não, não, a propriedade privada, não, não, ela não é intocável, a propriedade privada não é intocável. Ela está submetida a um regime político e se for interesse da maioria, ela pode ser absolutamente expropriada sem indenização, com indenização, tudo isso vai ser discutido. Não tem nada colocado aí. Então, Leovani, uma democracia, as grandes decisões do Estado, da economia, da cultura e da política na mão do povo. Isso pode ser feito através de referendos e plebiscitos. Forma de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Nós fomos a plebiscito no Brasil, não fizemos? Duas vezes. Duas vezes o parlamentarismo, que é dos educadinhos, dos afrancesados, dos democratas, foram derrotados pelo povo. O povo não confia no parlamento. E faz muito bem, eu não confio, zero confiança aqui em qualquer país latino-americano. No nosso caso, é pior ainda, porque é um sistema bicameral, não é que nem na Venezuela, que é um sistema unicameral, mas não temos essa imitação pobretona e canalha from United States, de Senado e Câmara. Senado, tu vota para Senado, Leovânio, e só vai encontrar com o senador daqui a oito anos. Já imaginou o que é a vida daqui a oito anos? Como é que tu dá um mandato para oito anos para um senador? Como é que é possível isso aí? Os meios eletrônicos teriam que confirmar o mandato a cada dois anos pela internet. Percebe? Então, essa, uma democracia tem que ser uma democracia das maiorias. Onde a maioria exerce implacavelmente seu poder de decisão. As formas técnicas para tal, agora nós já temos de maneira abundante. Falta o quê? Que os partidos estivessem educação política, que os sindicatos, que os professores universitários, mas é tudo que a gente não tem. Mas como projeto político já imediato agora é uma urgência. Vamos para a última, Maico. Eu já estou quase com 30 minutos. a Tânia Ferreira Furini. Tânia Furini, como desconstruir o discurso útil no uso das palavras democracia, liberdade e ditadura? Bem, Tânia Furini, não se trata, eu não gosto de falar de desconstrução, né? Nós temos que exercer a crítica, nós temos que ser os campeões da crítica. A crítica é a companheira ineludível da democracia e do nosso tema. Por que que a crítica é fundamental? Olha, me chegou essa semana aqui, vou divulgar aqui, sabe quem é esse aqui? Esse aqui é Eduardo Bernais, estou lendo, propaganda, 1933, esse aqui é o sobrinho do Freud. Onde é que eu peguei essa discussão? Olha onde é que eu peguei essa discussão. Na novela Tiempo Récios, do Varga Iossa, esse escritor extraordinário escritor peruano e reacionário de direita liberal que escreveu Tiempo Récios, tratando de algo que eu vou abordar hoje aqui, que é a derrubada de Jacob Arbenz na Guatemala pela ação do imperialismo estadunidense da United Fruit Company, a multinacional da banana, né? E ele, vou dar, olha só o que que é o uso da palavra democracia. Me lembrei agora, Tânia, tu vê? Não tinha nem combinado, isso aqui. O que é que ele diz? Olha, em 1933, olha o que é que ele escreve. Olha que loucura. Que loucura e que lucidez. A manipulação consciente e inteligente dos... Estou traduzindo, né? Está em espanhol. A manipulação consciente e inteligente dos hábitos e opiniões organizados das massas é um elemento de importância na sociedade democrática. quem manipula esse mecanismo oculto da sociedade constitui o governo invisível que detém o verdadeiro poder que rege o destino de nosso país. 1933, não tinha WhatsApp, fake news, toda essa bobageada que está aí. Era a mesma coisa desde sempre. George Seldes, George Seldes, o guru George Seldes, que escreveu isso aqui, liberdade de imprensa. Anos 30, lá nos Estados Unidos, matou a charada. E nem vou falar, eu sempre divulgo o meu, bom, Nont Chomsky, Walter Lippmann pela direita e o meu querido Lima Barreto, maior escritor brasileiro de todos os tempos, que escreveu recordações do escrivão Isaías Caminho. Qual é o problema aqui, o Tânia Furini? É que é o seguinte, a crítica, democracia, liberdade e ditadura, tudo sob circunstâncias. Democracia, vamos lá, para dar o exemplo, com o monopólio das comunicações, que não é uma coisa nova, já de 33, hein? Eu vou, eu tinha esquecido essa pergunta, mas eu separei esse livro para falar sobre a Guatemala. A manipulação da opinião pública, quer dizer, como é que você vai ter democracia com a CNN e a Globo? Percebe? Aí o que a CNN faz? Identitária. A CNN traz a cultura from United States. E ela faz, ela promove debates. E nos debates ela coloca um parlamentar de direita e um parlamentar de liberal de esquerda. Nunca tem um revolucionário, um comunista lá. Nunca. É um debate dentro da jaula. Dentro da jaula. Então, a democracia na sociedade contemporânea, já em 33, com o Eduard Bernays, já era assim. Agora é potencializado a mil. Eu compro um livro aqui na estande virtual, quando eu vou abrir de novo qualquer coisa, já aparece 50 livros semelhantes. O sistema, né? Como é que chama aí? Já vou lembrar. Eu sempre confundo com o logaritmo. Como é que é, Júlia? o efeito de multiplicação nas redes digitais. O algoritmo. O algoritmo. Eu sempre confundo com o logaritmo. Estou com o logaritmo na cabeça. O algoritmo se encarrega de me ofertar para mim e para você, Tania Furini, um prato de coisas. E tu pedes uma coisa e ele já apresenta 50 coisas na mesma linha. É um negócio... Você veja como é que é a manipulação consciente. que vou reproduzir para vocês. A manipulação consciente e inteligente dos hábitos das opiniões das massas é um elemento de importância na sociedade democrática. Sabe por quê? Porque eles dizem que nós temos que controlar isso aqui porque senão vem um caos. Então, a palavrinha ou o conceito democracia, liberdade ou ditadura, é a mesma coisa. Liberdade. Vamos lá. Qual é a liberdade que existe entre... qual é o grau de liberdade que tem o eu, professor universitário ou você aí, Tania, e o velho da van ou a... Como é que chama lá a de esquerdinha liberal aí? A Magazine Luiza, Luiza Trajano. Pega os dois, Luiza Trajano e o velho da van, o Luciano Hang. Um fascistóide, a outra meia democratizazinha, etc e tal. Pega os dois e compara com o teu grau de liberdade. Eles têm um grau de liberdade absurdo. Eles podem pegar o aviãozinho a jato e ir para Barcelona e ir para Paris ver a estreia do Messi semana que vem. Simples assim. Qual é o grau de ir e vir da democracia que tem entre alguém que tem muito dinheiro, poder e, Tania, você e eu, não vai dar, né? Nós vamos ter que sentar na frente da televisão, comer empanturrada e pipoca que ver o mestre jogar. É assim que é. Então, tudo isso, democracia, ditadura. Ah, os cubanos é uma ditadura. Os cubanos decidem. Primeiro, tem os comitês de defesa da revolução. O povo está em armas. Já imaginou se nós armássemos o nosso povo? Mas não é armar o nosso povo como o Bolsonaro, como os filhos do Bolsonaro, esses abobados, querem. Não, 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 não. Os comitês todos organizados têm as armas necessárias. Um povo em armas que se defende, defende a soberania. Isso é uma ditadura? Que tal? Um povo todo alfabetizado, cujo grau mínimo de educação são 14 anos escolares. Que tal? Então, se pode dizer, aqui é uma democracia. O Brasil é uma democracia, você tem direito de ir e vir. Só que 54 milhões de brasileiros ganham até, 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 vou repetir, até 600 reais. 54 milhões. E nós temos 16 que estão desempregados e mais uns 5 que estão desalentados. Temos 24 milhões de pessoas que estão na mais absoluta miséria que não vão comer com eu, quando terminar aqui, vou comer com a Júlia ali uma massinha. Percebe como é que é? Então, não se trata de desconstruir, Tânia, mas do exercício permanente da crítica da concepção liberal. Nós temos uma crítica... Eu tenho dito, quero explicar mais uma vez, por que eu sou contra essa cultura do diálogo. Tem no Brasil, mas temos que dialogar. Dialoga com isso, dialoga com aquilo, dialoga, não diz nada. O que é o diálogo? Como é que é a forma concreta do diálogo, Tânia? É o exercício da crítica. Pode ver, experimente, que quando tu faz a crítica a alguém, o diálogo se interrompe. Mas como? Eu poderia pegar o Eduardo Bernal e dizer, Eduardo Bernal, o seu livro é de um cinismo completo. Como? Eu falei que o seu livro é de um cinismo completo. Eu não disse que você é um vagabundo, nem que eu vou te matar, te fuzilar e jogar fora. Eu li o seu livro, pediu que você é um cínico, mas além disso, você é um homem da classe dominante. Eu estou fazendo uma crítica à obra, o pessoal do Brasil, está todo mundo querendo fugir da crítica, e é por isso que a direita está valentona. Não tem crítica, vá no seu partido, no seu sindicato, no seu círculo, na sua associação, qualquer coisa. A crítica é mal vista no Brasil, por isso que nós estamos numa situação de decadência. Então, quando eu digo, se eu dissesse, Tânia, a sua pergunta não cabe, não procede, e fizesse consideração sobre a sua pergunta, eu não estou dizendo, Tânia, você não vale nada. Eu estou dizendo que a sua pergunta, mas a sua pergunta, ao contrário, é útil. Agora, é útil não para desconstruir algo, que é uma coisa, eu acho que é francesada, isso é meio pós-moderno, a deconstrução, isso é frente, isso é França. Me soa, se não for, desconta, mas eu não gosto disso. É o exercício da crítica, não é a deconstrução, é a crítica, Tânia. Coloca a palavrinha da crítica, crítica ao conceito, não da palavra, do conceito de democracia, do conceito de liberdade, do conceito de ditadura. E aí nós caminhamos juntos. Você pode dizer que não tem o mesmo conceito, e não exercer a mesma crítica que eu sobre a democracia, sobre a liberdade, ou sobre a ditadura. Mas, de qualquer forma, quando você exerce a tua crítica, eu entendo melhor você. Quando esse pessoal começa com diálogo, diálogo, dialogar, e eles vão afrouxando o sentido crítico. Vira uma mistificação completa e sai todo mundo abraçado, cada um pensando numa coisa, patrocinado, orientado por um cinismo e uma semvergonhura completa. Semvergonhura, nem sei se tem em português. Semvergüenza, me veio do espanhol. Valeu, Tânia. Te agradeço aí a pergunta. Michael, era a última, não é? Então, nós vamos... É, sim, última. É, o Michael colocou aqui o algoritmo. Eu sempre dou muita risada por aqui para ele. Esse logaritmo é o algoritmo, Nildor Eicos. Vamos lá, olha só. Vou pegar meu roteiro aqui, nesse O Que Ler Para Entender a América Latina, Os Militares na América Latina. Minha primeira consideração. Na semana passada, por problemas alheios, me levantaram no sentido que eu fiquei meio baleado aí fisicamente, não pude dar aula. Mas eu queria mencionar o seguinte. Essa foi a aula de maior dificuldade para montar e expressar para vocês. A aula mais difícil. Por quê? Porque é o tema mais desconhecido para mim e para você. pela maioria. Não estou desconsiderando, não estou deixando de considerar que possa ter alguém aqui que estuda os militares. Mas veja, vamos pegar a questão brasileira. A grande maioria, a absoluta maioria, ignora o que está acontecendo dentro das Forças Armadas. Não sabe. Não gosta do Heleno, não gosta do Mourão, não gosta do Bolsonaro. Mas isso é outra coisa. não tem a menor importância isso aí. Eu quero saber se eu entendo qual é o jogo que está lá dentro. Se vocês fizerem uma análise honesta e crítica, terão que admitir que 98,76% das pessoas que te rodeiam nada sabe se os militares. E ainda fala assim, os militares. Os militares são muita gente. vamos analisar caso a caso, país a país, força a força, período histórico para período histórico. É um tema da mais alta complexidade. No Brasil, mais difícil ainda nesse momento, mas eu não quero me situar no Brasil, quero falar de outros três casos da mais alta importância histórica, que são faróis para iluminar a nossa experiência. no Brasil, o desconhecimento é gigantesco. E eu andando pela América Latina, agora fazem dois anos que eu não viajo, como todo mundo, eu observo que a absoluta maioria deixou de entender. Tem muita gente estudando, tem muita gente estudando, mas uma coisa é estudar as Forças Armadas, fazer uma tese universitária, uma dissertação, publicar um livro. Eu tenho lido muito, comprado muitas coisas, vou falar algumas coisas aqui sobre o Brasil, hoje mesmo, ontem mesmo me chegou um livro do Aldo Rebelo, meu contemporâneo de Movimento Estudantil, que está ali, filha, pega lá na sala, traz aqueles para cá para mim, faz favor. E hoje me chegou um outro livro, traz esse aí da França que está aí também na frente. Todos esses, traz esses, são quatro, cinco, empilhados em cima do outro. Não, em cima da mesa, filha. Então, a gente fica estudando, mas uma coisa é entender, que tu não sabe, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que essa ideia de os militares são bons, os militares são péssimos, os militares são golpistas, os militares são horrorosos, elimine isso. Olha aqui, acabei de receber aqui Aldo Rebelo, Raposa, Serra do Sol, vou ler, não estou fazendo nem propaganda do Aldo, que foi meu contemporâneo no Movimento Estudantil, que é o Índio e a Questão Nacional. Eu vou ler aqui, porque o Aldo foi ministro das Forças Armadas. Como me chegou aqui também, olha aqui, Dica do Nelsinho Rolim com meu amigo Rampinelli, Coronel Dixon Grael, Aventura, Corrupção e Terrorismo. Ou, esse cara aqui, pega aquele outro livro que está ali na frente, sobre a tortura, o Paulo de Castro, a Argélia, Terra e Homes, sobre a Argélia, muita coisa sobre a Argélia, porque eu quero falar sobre a França, sobre os métodos de tortura, acabou de me enxergar aqui, chegou hoje aqui, esse livro, A Tortura como Arma de Guerra, dessa Lenide Duarte Plon, que eu não sabia como os militares franceses exportaram os quadrões da morte e o terrorismo do Estado. A gente sabe que os franceses, todos educadinhos, supostamente, encontram os Estados Unidos, são uma máquina que aplicaram na Argélia, sobretudo, que foi um bandido. Os franceses fizeram horrores na Argélia, no Brasil, nas ditaduras, no Haiti, isso é, essa ideia que a França, libertei, egalitei, fraternitei, isso é um conto liberal de quinta categoria. Então, a gente está estudando tudo isso, mas nós precisamos entender que o movimento real é mais importante que tudo isso, por mais importante que seja o livro. E como as contradições entre os militares só emergem nos momentos mais decisivos da vida política, é ali que tu compreende a trama. A ditadura brasileira, talvez eu esteja aqui, vocês chequem essa informação, colocou para fora das Forças Armadas, reformou, mandou para o exílio, matou, mandou para a cadeia, etc. Se eu não estou equivocado, oito mil militares em 1964. Os militares estavam à luz do dia. Como estão agora, só que em 1964, estavam, digamos, em dois grandes bandos, bandos no sentido de lado. Um, de esquerda, nacionalista, reformista, e o outro, de direita, pró-estadunidense, que é o que finalmente venceu. que foi maravilhosamente contado, filha, me dá aquele livro ali, aquele do René Dreyfus, quero fazer propaganda, em 1964, bem na tua frente, que o René Dreyfus, que eu conheci lá no Rio de Janeiro, quando fui trabalhar no governo do Leonel Brizola, escreveu esse livro aqui, que eu continuo reputando como um dos mais importantes. O René Dreyfus, que era essa figura aqui, simpaticíssima, uruguaio, naturalizado brasileiro, escreveu essa beleza, 1964, e a conquista do Estado. Se vocês querem trabalhar a guerra híbrida, todos esses conceitos aqui, isso aqui já está tudo aqui. Então, obrigado, Filipe, coloca lá. Essa parada foi decidida em 1964. Não é o caso agora, na América Latina. Recentemente, todo mundo ficou dizendo o seguinte, olha, Evo Morales e Garcia Lineira foram destituídos do governo da Bolívia por um golpe das polícias e um pouco de milícias e começa toda uma conversa completamente irreal. As milícias, sem o apoio das Forças Armadas na Bolívia, não teria tido golpe contra Evo Morales. E Evo Morales também não teve um golpe porque ele renunciou com Garcia Lineira à presidência da República. Foi um dos episódios mais rebaixados da política do Evo e do Garcia Lineira. Tal como a Dilma descendo candidamente da rampa do Planalto com o Lula sem convocar o povo. Não pode chamar de golpe algo que o sujeito renuncia ou que desce, aceita uma sessão do Congresso com o STF sem convocar o povo para a luta. Então, veja, tem gente que se irrita que não teve, claro que não teve golpe, não teve golpe nenhum, teve a destituição sem luta, mas o liberalismo não vai ceder, isso não adianta. E agora que o Lula está solto eles estão mais arrogantes ainda. Estavam com a crista baixa, mas agora já veio toda uma arrogância. Mas eu não me incomodo porque a verdade vai se impor. Então, a advertência inicial aqui, estou perdendo muito tempo aqui, mas é importantíssimo que vocês não estigmatizem os militares como revolucionários, reformistas, bandidos, entreguistas, etc. A primeira coisa que nós temos que admitir é que no caso brasileiro, pensando desde uma perspectiva latino-americana, nós sabemos muito pouco sobre os militares. E no caso brasileiro, a gente sabe muito pouco porque as contradições internas nas forças armadas e na vida política estão apenas se manifestando. Nós sabemos agora algumas coisas. Nós sabemos que tem aproximadamente 11 mil militares em posições de governo, isso nós nunca tivemos na vida política brasileira. Escreceu durante Lula, Dilma, escreceu. Já tem artigos mostrando, já recebi há uns 10 dias artigos mostrando como essa tendência já era anterior. Não é um raio em céu. Nunca sai um raio em céu azul. A magnitude altera a qualidade do fenômeno, a quantidade altera, é uma das propriedades que altera a qualidade do fenômeno. E por essa razão, nós temos que acabar com o estigma sobre os militares. Eu não estou aqui, já quero dizer claro, crimes da ditadura tem que apurar, a comissão da verdade foi uma vergonha comandada pela Dilma, tinha que enquadrar os militares, não tem crime e ninguém acima da lei. Isso tem que ser muito claro. Mas eu quero dizer que não se estigmatiza nada. Nós temos que estudar a matéria. Camponeses são bons e operários são maravilhosos em princípio. Depende, pode ter operário ou reaça. Como que não? Sindicatos são ótimos. Depende, pode ter um sindicato pelego. Militares, são entreguistas? A norma no Brasil é, desde 64, são entreguistas. São pró-estadunidenses. Mourão, Heleno, sem dúvida alguma. Aqueles, o coronel que comandou lá na Bolívia, que teve um papel protagônico, agora me escapou, sem dúvida nenhuma. Se o Luiz Lach não botasse a gente na cadeia, não processar, não apurar a responsabilidade, eles voltam. Então, não estou aqui para aliviar. De jeito nenhum. Estou aqui para dizer, há que estudar a matéria. E o que eu vejo sobre os militares na América Latina é muita ignorância sobre isso. E não começa por você que está me escutando, começa por mim mesmo. Eu, me defrontando, com estudo, preparando esse roteiro, lendo material, material, livros, e recuperando tudo que eu tinha sobre a América Latina, me defrontei e fiz uma escolha, tratar três casos fundamentais sem menção a outros. Segunda advertência. Quando a gente trata dos militares, a gente pega uma figura. Panamá. É Omar Torrijos, o general nacionalista que deu as bases para a recuperação do canal do Panamá para o Panamá. Ou, se vocês quiserem, Juan Domingo Perón, na Argentina, um coronel que virou general e o peronismo, etc., pega o personagem. Ou pega Velasco Alvarado, no caso, peruano. Ou Jacob Arbenz, no caso, da Guatemala. Ou, poderíamos aqui seguir indefinidamente. E aí tem duas coisas que eu queria mencionar aqui. Primeira, me veio, quando todo mundo começou, discutir o caráter bonapartista de Bolsonaro, se a ciência política brasileira está ruim demais, eu fui retomar o texto do Marx, do 18 Brumário. E no 18 Brumário, o Marx diz uma coisa, das tantas coisas lúcidas que o Marx diz, o Marx diz no 18 Brumário o seguinte, olha, estudando Napoleão, 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, você já sabe, o clássico texto, 18 Brumário de Marx, como eu estou falando aqui para muita gente que não é universitária, é o pessoal que mais me interessa, não porque eu não me interesso pelos universitários, por razão óbvia, mas é muita gente que está agora começando a aquecer as baterias, discutindo, fazendo, eu recebo por e-mail gente que está fazendo um projeto de pesquisa e que não tem nada a ver mais com a universidade, o sujeito é bancário, dona de casa, arquiteta, está fazendo não sei o que, para, entendeu? Está tocando a vida, aposentado funcionário da prefeitura, não sei de onde, que estão começando a estudar sistematicamente, isso é o grande, grande conquista disso, fico muito feliz com isso, eles me mandam, projeto de pesquisa, eu respondo, mandamos lá, e estamos fazendo a rede brasileira de estudos latino-americanos e voltando ao Marx, no 18 Brumário, Marx disse, li tudo sobre o Napoleão, e só tem dois livros que eu recomendo, um que é o livro do Proudhon, e o outro, eu até mandei comprar, eu não sei onde é que está, está aqui, está aqui, que é, ele diz, o livro do Vitor Hugo, Napoleão, o Lepetit, o pequeno, o Marx diz, tudo isso aí que está aí, só tem dois, o livro do Proudhon e o livro do Vitor Hugo, mas todos eles, diz Marx, padecem de um problema, analisam o personagem sem a análise das classes sociais, vou repetir para vocês, analisam o personagem sem as classes sociais, coloca aí no lugar de Napoleão, eu sei que é, um proto-fascista como o Bolsonaro, ele, ah, você odeia, porque tem cara, todas essas bobajadas que estão aí, analisam ele e as classes sociais, ele e as classes sociais, que é quem manda nesse sistema capitalista, a advertência do Marx no 18 do Mário começando, aquele estilo literário refinadíssimo do Marx, aquela agudeza do Marx, o Marx é insuperável, eu não ia perder a oportunidade de elogiar o tio Marx aqui. Então, vocês estão nos escutando aqui, coloca aí, Marx, quantos estão aí, quantos estão aí, para mim, por favor, aqui no chatzinho, que eu já consigo olhar. Então, ele diz, o personagem, está aqui, opa, estamos nos 156, prazer com todos vocês aqui. Olha, obrigado, Mike, o Marx disse, o personagem e as classes sociais. E a mesma coisa, então, para os militares. Perón, as classes sociais. Omar Torrijos, as classes sociais. Lázaro Cárdenas, as classes sociais. Jacob Arbenz, na Guatemala, as classes sociais. Todos. Ernesto Gayser, no Brasil, as classes sociais. As classes sociais. E, claro, no nosso caso, na América Latina, o imperialismo estadunidense. Ontem, ontem, já botei no meu Facebook, acho que coloquei no Instagram, foi nomeado lá nos Estados Unidos, no Congresso dos Estados Unidos, nomeou, o Congresso aprovou a primeira mulher à frente do Comando Sul, das Forças Armadas. Lá nos Estados Unidos tem vários comandos, Comandos Norte, Comandos Sul, etc. O Comando Sul se encarrega da América Latina, Fort Benning, e é um elemento decisivo de doutrina e controle das Forças Armadas, da cabeça dos generais, coronéis, etc. Cursos de cooperação tecnológica, científica, de informação, combate às drogas, mil meios. Tem uma mulher lá chamada Laura Richardson, que agora, aos 57 anos, ela vai comandar o Comando Sul dos Estados Unidos. Então, na América Latina, você tem que analisar as classes sociais, e, em lugar, como é uma área estratégica de domínio da potência imperialista, os Estados Unidos, tal como fez o Rani Dreyfus lá no livro que a Júlia me passou aqui em 1964. Dupla determinação, meus queridos. Dupla determinação. Uma, internamente, as classes sociais. O personagem e as classes sociais. Quem o apoia? O que faz a burguesia financeira? O que faz a burguesia agrária? O que faz a burguesia comercial? O que faz a burguesia industrial? O que faz as classes médias, pequenas, a burguesia, a salariada e proprietária? Como é que sentem os trabalhadores, as classes sociais e a figura? E, segundo, o imperialismo e a figura. Por quê? Porque a influência dos Estados Unidos na formação dos militares latino-americanos é decisiva. Decisiva. E ela aparece através de convites para viagens, convênios, permanência nos Estados Unidos, passa um tempo lá, vai visitar, fazem operações da marinha, da aeronáutica, do exército, colaboração de informação, mil mecanismos, treinamento militar, operações conjuntas. Percebe? Missões da OEA, nas Nações Unidas, como no Haiti. Percebe? Como na República Dominicana, em 65, antecedente do Haiti, 1105. 1105, não, já vou dizer para vocês. Os generais lá, na ditadura, tinham colocado... Já vou ver os dados. Daqui a pouco eu coloco lá. 1.130 soldados brasileiros, lá em 65, o intervencionismo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos colocaram 42 mil soldados. Imagine, em 1965, os Estados Unidos mandam 42 mil soldados para, olha o bordão, restaurar a democracia e a estabilidade na República Dominicana. O Brasil contribuiu lá, em 24 de abril de 1965, com 1.130 soldados. É um antecedente imediato do Haiti. Um feito na ditadura, outro feito nos governos do PT. Olha a continuidade. Então, quem quer discutir os militares tem que analisar as classes sociais dos militares e o imperialismo. E, nas classes sociais, entender algo fundamental. Que é a composição classista do Exército também. No Exército, gente, não vai o filho do médico. O filho do engenheiro. O filho do doutor não vai para o Exército. Para o Exército vão as classes populares e os filhos de militares. Essa semana aí, saiu na imprensa, os generais promovidos a marechais, ganhando mais de 100 mil reais por mês. Promoção do proto-fascista Bolsonaro. 100 mil saíram. Se o que está saindo na imprensa, 100 mil, 102, 105. General Braga, general Heleno, Santos Cruz, todo esse generalato aí. Todo mundo que saiu virando marechal. Olha que o Brasil não está em guerra, né? Então não tem glória. É promoção de natureza burocrática e política. Burocrática e política. Tremendo. Dezenas e dezenas contrasta com a base do Exército. Que a base do Exército é de famílias humildes do nosso povo, com a nossa composição racial, classista, etc. Isso vai aparecer, essa contradição. Então, quando eu falo de classe social, é classe social, as classes que apoiam o personagem, o imperialismo e a composição classista dentro das forças armadas. Muito importante. Muito importante. E essa é, então, a minha segunda advertência. A minha terceira advertência é que não dá para tratar os militares na América Latina. Desde o começo, que eu apliquei aqui quase como um postulado teórico-metodológico, a América Latina existe no seu conjunto? É claro que existe. O pêndulo latino-americano funciona? É claro que funciona. Mas tem algo. São histórias nacionais. Quer saber sobre os militares? Onde? No Paraguai? Stroessner? Como é que ficou a ditadura? Como é que ele formou? Argentina? Jorge, Rafael Videla, todos aqueles assassinos que terminaram sua vida ou na cadeia ou em prisão domiciliar, não é? Então, todos eles, você vai ter que ver a análise a partir de histórias nacionais. Lázaro Carnet, história nacional mexicana. Jacob Earmes, história nacional guatemonteca. Ernesto Geisel ou João Batista Figueiredo ou Garrastazu Médici, história nacional. Omar Torricos, no Paramá, história nacional. E assim sucessivamente, em todos os países latino-americanos, tem que analisar a história nacional. Até a literatura fez isso. Podem observar. A literatura latino-americana trabalhou exaustivamente através dos nossos grandes escritores, Roa Bastos, Garcia Marques, etc. Todos eles. Varga Iossa, Astilai Lospelo, tudo isso na catedral. Todas essas novelas tratam dos militares a partir da história nacional. Então, não é os militares na América Latina, mas você sabe que, quando tratar a América Latina, você tem que tratar caso a caso. Mesmo nós, no Brasil, que tínhamos uma distância em relação à América Latina, é um caso. Mas a Argentina, que sempre estudou toda a parte latino-americana, ou o México, ou os cubanos, etc., tem que estudar caso a caso. Essa é uma terceira advertência metodológica. Quarta advertência metodológica. Eu não sei onde é que está aqui, mas a Júlia vai me passar ali, por favor, Júlia. Tem que começar os militares na América Latina? Me dá essas obras aí. Essas aí. Olha aqui. Uma história militar na América Latina tem que começar por isso aqui. Biblioteca da Yakutia. História militar na América Latina tem que começar por o general Bolívar. Pelas guerras de independência. E eu estava vendo aqui hoje, não sei onde é que foi, não sei onde é que foi. Cubano. Ai, meu Deus. Sumiu aqui, gente. Desapareceu. Já vou lembrar daqui um pouquinho. Ah, não, está aqui. Me dá ali o Sucre. Onde é que está? Não está. Sumiu. Sumiu. Sumiu, gente. Desapareceu. Lamento. Isso aqui estava organizado. Aí foi ficando desorganizado com a presença da Júlia aqui. Eu estou responsabilizando ela. Ah, não, está ali. Olha aqui. Você pode ver aqui que é todo o período da independência. Esse aí mesmo, filho. Esse aqui. Olha aqui. Tem que estudar el general Antonio Maceo. Cubano. Todo o período da independência cubana. Quando o Fidel diz, olha, a Revolução Cubana é uma revolução de longa duração. Meu amigo Rampinelli sempre lembra e cita isso. E começou lá, não sei quando, vamos lá. Antônio Maceo, el general cubano que lutou pela independência. Ou vocês têm que começar por o Sucre. Algo mais que um guerreiro. O general Sucre, que era camarada de Simão Bolívar. Então, uma história militar já começa com as guerras de independência. Uma história militar na América Latina. Eu estou colocando isso. Obrigado, filho. para vocês verem como é os militares. Isso não é brincadeira para pegar esse tema. Tem que estudar todas as guerras de independência. Observar como eles estavam influenciados, por exemplo, no caso do Simão Bolívar, pelo liberalismo radical. O Bolívar era um maçom, um sujeito da esquerda que queria aqui uma república nova. Não estava preocupado só na gigantesca, extraordinária tarefa da independência latino-americana. Ele estava pensando em um regime pós-independência que fosse a altura das nossas possibilidades, das nossas grandezas. Então, a história militar tem que começar com essa gente. Então, você vê que, além de ser história nacional, estou introduzindo aqui o tema dos períodos históricos, que são muito importantes. E todas elas são histórias nacionais. Eu selecionei aqui para entrar nessa história nacional. Você veja que nós já estamos aí com mais de uma hora com a história nacional. Três casos de militares que me parecem muito significativos, de uma tendência latino-americana que, naturalmente, nos autoriza a falar com propriedade sobre militares de esquerda. Que, no contexto latino-americano, assume a forma daquilo que eu tenho chamado de um nacionalismo revolucionário. Um nacionalismo revolucionário. E eu quero tratar três casos aqui. O general Lázaro Cárdenas, que foi presidente do México entre 1934 e 1940. O general Velasco Alvarado, no Peru, que começou o seu governo em 3 de outubro, se não estou equivocado, de 1968. e terminou em 74, 75, com a sua inesperada morte. E o tenente-coronel Hugo Chávez, da Venezuela. Três casos situados, não é o azar, eu escolhi Lázaro Cárdenas, porque o general Lázaro Cárdenas vem de uma tradição que é da Revolução Mexicana. Hoje, checando os dados aqui com o meu camarada Valdir Rampinelli, El Michoacano, ele vem do estado de Michoacano, é um estado muito lindo lá do México. Ah, filha, me alcança aquele ali, História Militar do Brasil, aquele aí, do lado vermelhinho ali. Aquele ali qual? Aquele ali, olha aqui. Esse aqui é o Gustavo Barroso, esse aqui é o pessoal da direita brasileira, mas Gustavo Barroso tem coisa de um nacionalismo ambíguo. então isso aqui é século XIX. Tem muita coisa, Gustavo Barroso tem uma coisa muito importante que é aquele ali, olha filho, qual é o outro livro dele? Aquele, pega atrás aqui que ele para mim ali, do lado vermelhinho, do lado vermelhinho, esse aí. Olha aqui, isso aqui, olha que coisa aqui, olha aqui, Brasil Colônia de Banqueiros, isso aqui é uma beleza, o Gustavo Barroso mostrando como os banqueiros assaltando o estado, século XIX, também história militar, é um sujeito ambíguo, tem coisas boas, tem coisas de ultra direito, de ultra direito não, direitoso, mas é século XIX, então tem que ter aí uma leitura fecunda, calma, parcimoniosa para separar o joio do trigo. O Lázaro Cárdenas já estava com uns 13 anos, lá em 1913, segundo a memória ideográfica do meu camarada da Valdirio Rapinelli, ele já foi com os 13 anos para a Revolução Mexicana e foi presidente 20 anos depois, em 1934, olha só, em 1934, a 40, ele foi presidente da República e deu uma guinada gigantesca dentro da Revolução. Aí, porque tem um pessoal que diz, ah, Nildo, mas nesse caso era a Revolução Mexicana, era a Revolução Mexicana cujo chefe máximo era Plutarco Elias Caia, um chefe supremo da Revolução. O meu amigo Luiz Caviar Garrido, que saudade que eu tenho dele, morreu há um tempo atrás, filho de um ex-reitor da UNAM, grande jurista, constitucionalista, uma figura que a gente trouxe aqui para Florianópolis, um homem culto que não acabava mais, uma inteligência, um conhecedor da história mexicana, escreveu El Partido de la Revolución Institucionalizada, não está aí, filho? Está aí? Escreveu um livro maravilhoso que se chama O Partido de la Revolución Institucionalizada, esse aqui, que está publicado pelo Siglo XXI, e ele conta aqui, nesse livro, olha aqui, A Formação do Novo Estado no México, 28 a 45, está pelo Siglo XXI, vocês podem conseguir. E no capítulo IV, ele vai fazer uma análise brilhante, esse cara aqui, Luiz Caviarido, não era porque era meu amigo, eu me tornei amigo dele porque ele era brilhante, eu fui atrás dele, toquei na porta, convidamos, ele veio para Floripa várias vezes, participou das jornadas, trabalhos na Associação dos professores da Federal de Santa Catarina, veio para cá e ele escreveu uma história do Partido da Revolução Institucionalizada do PRI, que está lá no México até hoje. O PRI está lá, funciona, e foi presidente antes do André Manuel López Obrador, não é? Me fugiu o nome do presidente, que é um garotão lá, acusado de tudo, modernizador, a favor dos Estados Unidos, naturalmente, Penha Neto, Henrique Penha Neto, é do PRI, então nessa história vai contar como é que o Lázaro Cárdenas, no interior da Revolução, que estava com uma política direitista, fez uma ruptura e virou uma política de esquerda, um general nacionalista, não só a favor das amplas massas camponesas, como o homem que nacionalizou o petróleo, o homem que passou sua vida com uma posição não só, em grande medida, anticapitalista, como notoriamente antiimperialista, ali vizinho do México, porque aqui no Brasil qualquer que eles falam é muito fácil, não, não, é muito difícil, é muito difícil para o general Torrijos, aqui no Panamá, com esse livro maravilhoso, do Chuchu Martínez, José Jesus Martínez, aliás, um estilo literário primoroso que ele escreve aqui, Mi General Torrijos, aliás, o Graham Green, o escritor inglês lá, tem um livro com o Torrijos, sobre o Torrijos, o Torrijos era um general intelectualizado, não era um bocó que gostava de passar as férias em Miami, não, um sujeito culto, inteligente, que nem o Chaves, leitor, curioso, intelectualmente, não uma estirpe de militares na América Latina e sobretudo no Brasil interessados em dinheiro, muito pouco amor à pátria, desinteressados na nossa cultura, é uma coisa deplorável. Torrijos, ao contrário, está aqui nesse maravilhoso livro que é prêmio, Casa de las Américas, em Casa de las Américas em Cuba, prêmio de 1987, isso aqui, a Casa de las Américas de Cuba é uma instituição de cultura latino-americana, cubana, obviamente, que publicou os grandes autores latino-americanos, contra vento e maré, continua publicando, fazendo as coisas. Então, o general Lázaro Carnes, que ocupou a presidência lá a cada seis anos, continua sendo a cada seis anos, de 34 a 40, ele estava no processo revolucionário e foi escolhido por Plutarco Elias Caes para ser o candidato presidencial. E lá no México, a gente sabe, quando um presidente, era assim, colocava a mão num, era el dedazo, se chamava ele, sistema del dedazo, o presidente indicava, o sujeito seria presidente. E seria presidente porque o sistema admitia, inclusive, corrupção, fraude eleitoral e todos os temas que os Estados Unidos fechavam, fazia assim, não estou vendo nada, não estou vendo nada que está acontecendo, estava vendo tudo, era uma fraude eleitoral, roubaram a eleição do filho do Cárdenas, do Coltemo Cárdenas, em 1988, em julho de 88, julho e agosto de 88. O Cárdenas deu uma virada, ele era da família revolucionária, ele tinha peleado na Revolução Mexicana, ele vinha das filas revolucionárias, mas a Revolução com Plutarco Elias Caes começou a ir cada vez mais à direita. Pensem, as duas figuras geniais que mostram a alma proletária ou camponesa da Revolução Mexicana. Emiliano Zapata é assassinado em 1919, a Revolução Mexicana em geral é de 10 a 17, por causa da Constituição de 17. Muito bem, em 19, há o assassinato de Emiliano Zapata, em 23, há o assassinato de Panteovia, quer dizer, as duas principais figuras que expressavam o caráter classista camponês das massas em rebelião, a intervenção das massas na política que é a Revolução conforme a definição de Trotsky na história da Revolução Russa, assassinados, assassinados pelos governos de plantão, é óbvio, não foram assassinados mas, por acaso, o Estado assassinou, os governos assassinaram Emiliano Zapata em primeiro lugar e Panteovia em segundo lugar. O assassinato dos dois corresponde, o que eu quero mencionar para vocês, a uma cada vez mais estabilização da Revolução dentro dos marcos de um regime burguês que abrigava no seu interior uma contradição não resolvida, não resuelta. As massas estavam ali, pedindo o quê? Em primeiro lugar, pedindo a terra. Já tinham garantido, ela errada com uma forma constitucional e comunal assegurada no meio das massas, mas a distribuição de terras estava congelada. Mas, para o tal que Elias Cahes que indicou Lázaro Cárdenas, era um homem das finanças e um homem do latifúndio e um homem de Washington, muito articulado. Mas a crise de 1929 tornou Plutarco Elias Cahes um sujeito mais débil na sucessão. E ele, para compor dentro do PNR, que era o Partido Nacional Revolucionário, que foi um partido que foi de 1929 até 1938, aí o Cárdenas fundou o Partido Revolucionário Mexicano, que depois se transformou em Partido Revolucionário Institucional. O PRM durou de 1938 a 1946, um pouco depois do segundo mandato de Cárdenas, que não indicou Mujica, que era um general mais à esquerda, muito mais consistente, inclusive, e colocou uma outra figura que, naturalmente, rompeu com a tradição revolucionária. Então, a crise de 1929 deixou muito debilitado o governo de Plutarco Elias Cahes. O rebaixamento de vida das massas, o empobrecimento relativo, o congelamento das forças da Revolução. E o general Cárdenas, quando se assume como candidato, a primeira coisa que ele faz, é isso que a gente precisa entender, um militar que vinha da Revolução, tal como Elias Cahes e todos os outros que vieram da Revolução Mexicana, ele percebe que as energias vitalizantes que justificaram o sacrifício de milhões, a morte de um milhão de mexicanos nesse conflito, um milhão à Revolução Mexicana, antes da Revolução Russa, meus queridos, antes da Revolução Russa, uma revolução, os heróis que nos deram a pátria, os grandes heróis que nos deram a pátria, que criaram as instituições do México moderno, como diz o meu amigo Garrido, a formação do novo Estado mexicano emana da Revolução Mexicana, era como se duas almas lutassem pelo meu ser, um dilema faustiano, um dilema faustiano, duas almas lutam pelo meu ser, e Cardenas diz, olha, vamos retomar, no impulso da crise de 29, 34, eu estava pensando aqui, quando eu preparava a aula essa semana, que 34, em 33, o emprego já começa a recuperar de maneira muito significativa nos Estados Unidos, quer dizer, que começa uma retomada da economia mundial depois da grande crise de 29, que afetou violentamente, e eu considero, o Garrido não coloca isso, que fez com que Cardenas tivesse que aceitar um general como Lázaro Cardenas, que era fiel discípulo de Elias Cais, e que depois, no conflito, não só pegou esse rapaz e colocou ele para fora do México, mandou ele para os Estados Unidos, porque ele começou a conspirar o tempo inteiro contra o governo de Cardenas, e o Cardenas não teve dúvida, primeiro montou a Confederação Nacional Camponesa, CNC, começou a organizar para que o partido, o partido que ele chamou, que ele vai chamar, que é o Partido Nacional Revolucionário, encabeçado por Portis Rios, que era um político famoso lá, e ele vai criar o Partido da Revolução Mexicana, vai incorporar as classes trabalhadoras nesse processo, de um lado os camponeses, com a Confederação Nacional Camponesa, e de outro lado com os trabalhadores urbanos, através dessa figura que é Vicente Lombardo Toledano, que impulsionou a chamada educação socialista no México, o Cardenas, por exemplo, sabe o que ele fez em 1935? Legalizou o Partido Comunista Mexicano, os comunistas aí, o Cardenas não pode ir mais, solte todos os presos políticos, soltou os presos políticos, legalizou o Partido Comunista Mexicano, é uma ruptura, vocês não imaginam o tamanho dessa ruptura, e fez, sabe o que? Chamou, convocou um Congresso das Massas Camponesas para que no meio daquelas centenas de organizações, centenas não, dezenas de organizações camponesas, porque a Revolução Mexicana é regional, ela explode aqui, vai para ali, ela pacifica aqui, explode lá, é dez anos de convulsão, de 1910 1917, mas depois o conflito some, consome ainda, porque não vão matar Zapata em 19, porque ele virou um fazendeiro, ou Pantiovinho em 1923, porque ele estava acomodado, porque eles continuam, continuavam lutando por justiça, por terra, por trabalho decente, por uma, por um México revolucionário, por isso que eu digo que eram duas almas, e o Cardenas teve que escolher isso, meus caros, então ele esconde sob condições dramáticas e com os Estados Unidos ali do lado, então quando a pessoa diz, ah, o cara, não, porque aqui no Brasil tem, ah, o presidente não fez isso porque não dava, olha a pressão, escuta, a política é feita sob pressão, sob condições extremas, e aí que emergem os grandes heróis da pátria, os grandes homens, não, mas bobagezinha que vira deputado, presidente, entendeu? Aqui no Brasil tem uma coisa, eu fico espantado com a política, eu quero dizer isso para vocês, estudando a América Latina e a história brasileira, inclusive a história brasileira, tem gente que acha, sabe o que? Olha, não dá para fazer porque tem pressão, o Cárdenas fez no meio de uma pressão gigantesca, o chefe máximo da revolução era o presidente que o escolheu, tinha uma autoridade, dominava o partido, dominava o parlamento, dominava os tribunais e começou a impor para ele as condições de fora do poder, tinha um poder real, de fora da presidência, o Cárdenas tinha uma briga, e o Cárdenas começou a organizar o quê? Começou a organizar o povo, as massas camponesas, pense no Brasil, está difícil, quem é que vai organizar o povo? Ah, o presidente não vai convocar o povo, aqui no Brasil, o Petit não faz essa miséria por quê? O presidente não convocava o povo, o Cárdenas em condições dificílimas, convocou o povo, imagine atiçar os camponeses para a reforma agrária com o embaixador dos Estados Unidos olhando ali naquela fronteira gigantesca, com o Plutardo Elias cair no outro lado, dizendo isso aí, não se pode fazer, porque ele estava do lado dos latifundiários, dos banqueiros, não dá para fazer nada, o homem começa a lutar contra a diversidade, é aí que nós vamos ver o tamanho do político, se ele consegue lutar arriscando o seu próprio pescoço em condições diversas, não quer dizer aventura, começou a organizar os camponeses, com o discurso do quê? Que a revolução tinha que dar as terras, e promoveu, ao longo dos seus seis anos, o período de maior distribuição de terras, depois da revolução de 10 a 17. Olha aqui, que extraordinário, general Lázaro Cardas, um nacionalista de profundas convicções anti-imperialistas, acho que ele errou em não indicar Mujica para a sua sucessão, porque Mujica era um general, inclusive foi governador lá, muito mais à esquerda do que ele, mas era a Segunda Guerra Mundial, mas ele avançou durante o seu mandato violentamente, baseado no nacionalismo revolucionário, apoiado nas massas, um homem que vinha da tradição revolucionária e que tocou esse nacionalismo revolucionário não é retórico, não, primeiro toca na propriedade fundiária, a propriedade agrária, distribui terras e dá poder real para os camponeses, tem essa palavra horrorosa que está aí de empoderamento, que é uma vergonha, o sujeito fala empoderamento e eu já saio correndo e nunca mais falo com o sujeito, isso aí você vê na CNN, na Globo, empoderamento, os camponeses quando distribui a terra e organiza numa central nacional camponesa dá poder real para os trabalhadores, não simbólico, a universidade, que é a universidade, eu lamento dizer isso, ela está muito miserável, modesta, sem missão no âmbito teórico, muito fechada sobre si mesma, então ela não sabe o que é o poder na mão do povo, e o poder na mão do povo, no caso mexicano, é retomar as energias revolucionárias da Revolução Mexicana, dando terra e organizando eles numa central nacional camponesa, e o mesmo ocorrendo com os trabalhadores urbanos, então o profundo sentimento nacionalista, o nacionalismo revolucionário de Lázaro Cárdenas, ele tocava na estrutura do poder, buscava a legitimidade da revolução, rompia com a hegemonia, rompia com a hegemonia dentro do PNR, rompia com Plutarco Elias Caio, rompia com o parlamento, ele expulsou do parlamento, se não estou equivocado, 56 deputados, vocês podem checar ali com o Garrido, esse número dissipa aí, ele pegou uma parte dos deputados da Goi, ele expulsou do parlamento, luta política, isso não é, não dá para fazer cuidado no tribunal, o que o Barroso vai dizer, o que o Lewandowski, o que o presidente vai dizer, não, quem tem poder exerce o poder, meus queridos, percebe? Com estratégia política, pensando na intervenção das massas, e ao calor de milhões de camponeses, que o presidente convocava. esse é um caso do general Azul Cárdenas, que eu estou aqui apenas mencionando, tem mais dois, não posso ser tão exaustivo em cada um deles, para vocês irem estudar. Ah, filho, me dá isso aí, esses dois aí. Eu não vou trabalhar aqui um outro sujeito da Guatemala, da República Americano, que é o general Camano, não vai dar. Esse Piero Gleigeses, esse Piero é um grande escritor, escreveu sobre a República Dominicana, e escreveu esse livro maravilhoso, La Esperanza Destroçada, que é sobre a Revolução Guatemala, deixa eu pegar aqui, e esse livro, eu me dei conta, está prefaciado por alguém que eu trouxe aqui, entrevistamos a Ilane Tavares, eu, o Rampinelli, entrevistamos, que é o nosso querido, uma figura extraordinária, que é o Jorge Resquet, que é, teve com o Tia no Congo, dirigiu uma coluna guerreira lá no Congo, e o Jorge Resquet faz a apresentação desse livro, que também foi publicado pelo editorial Ciências Sociais de Havana, em Cuba. Mas não vai dar para trabalhar aqui o general Camano, não vai dar. o militar Camano, não vai dar. República Dominicana, muito importante. Mas esse é um caso. Aí vocês vão estudar, eu sugiro que vocês estudem, algo sobre a Revolução Mexicana, muito substancioso. O livro, naturalmente, que eu recomendo, filho, me alcanço ali, quer ver? Mais para baixo ali, está ali, aí ainda está com a mão, aquele branquinho ali, do lado esquerdo, esquerda, vai, vai, é esse aí, o livro eu já mencionei aqui, vou mencionar de novo, é esse livro extraordinário do Adolfo Gilles, La Revolucione Interrompida. Esse livro aqui é um baita de um livro e é uma interpretação trotquista da Revolução Mexicana. Adolfo Gilles é um argentino radicado no México. Eu não sei se o pessoal, Maicon, está aí ainda e se está aquela brigaçada no chat. O pessoal, parem de brigar no chat, isso é uma ignorância completa, uns abobados, ficam ali disputando coisa. Se estão, ah, estão calmos. Então está, está todo mundo calmo, já estou, já estou aqui, falei demais, me perdoem. Isso, estão em 146 aqui, assistindo todo mundo, com pipoca na mão, com a caneta, anotando. Leiam, para você ver a importância. O Gilles depois, um trotquista, se transformou, chamemos assim, num cardenista, num cardenista, e escreveu a Utopia Mexicana, a Utopia Cardenista. Não é um livro magnífico, como ela, A Revolução Interrompida, mas é um livro importante. Eu recomendo que vocês leiam, leiam a trajetória do general Karnas. A segunda consideração que eu queria fazer para vocês aqui é que esteve no Peru. E eu sugeri para vocês um livro, que vocês lessem, cadê? Está aqui. Estava revisando hoje, inclusive, que é a Revolução Peruana do Carlos Delgado. E que peleou com todos lá, peleou com o Júlio Cotter, peleou contra o meu amigo Aníbal Quijano, que não gostava do general Álvaro Velasco Alvarado, não gostava, sofreu, foi exilado, inclusive Júlio Cotter, contra, todo. E o Carlos Delgado escreveu esse livro A Revolução Peruana, nenhum de que, porque está em português, de acesso a todo mundo. Velasco Alvarado emergiu de uma... Eu falei do Lázaro Cárden, que ele vem no meio de uma revolução. Agora eu vou falar de alguém que nasce da crise do regime político e fica no meio do caminho. E depois eu vou falar do outro que sai no meio militar, na crise do regime político e é o Hugo Chávez. Portanto, três situações completamente diferentes. E vou mencionar algo de Jacobo Arbenz também. O Velasco Alvarado se rebela em 1968 contra um governo que é de Belaunde Terri, um sujeito que foi presidente do Peru, contra a presença do Obria, que era um sujeito de direita, e contra a Ayala Torre. Quer dizer, tinha um sistema político no Peru, sistema político democrático, digamos assim, como o nosso agora, com amplo repúdio das massas, tremendo repúdio das massas. Esse é um detalhe que não pode passar desapercebido e não passa pelos militares. são atentos quando cultos, quando patriotas, quando nacionalistas, quando comprometidos com o povo. Não é o caso brasileiro atual, a hegemonia nas Forças Armadas, já vou antecipando, que eles têm uma visão muito concreta dos problemas. Analisa a conjuntura. Não é análise da conjuntura feita por parlamentares, inclusive do meio do teu partido. Não, não, não. Fazendo análise da conjuntura não é que é análise da conjuntura para se eleger, reeleger, etc. Não, é análise da conjuntura vendo qual é a situação do país, para onde vai a crise. E os militares decidiram que tinham que derrubar o presidente pela Uditerre para interromper uma grande degradação da vida política peruana. E o fizeram. E vocês vão ver que o Delgado vai dizer que é uma revolução e mais concretamente um processo revolucionário que começa em 68 e acaba precisamente, eu vou dar a data concreta de Velasco Alvarado que acaba em 74, 75, ele mora em 77, quando ele fica doente, gravemente doente. Até lá, 68, 74, são belos seis anos, grandes transformações ocorrendo no Peru. Era um militar de corte nacionalista que não repudia o sistema político e a pergunta que eu respondi lá no começo, a democracia, não, 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 isso é um sistema político apodrecido, vamos tirar isso daqui. E lança-se contra aquele sistema, tira o presidente da república, dá um movimento que ele chama movimento revolucionário, ele não chama de um golpe. Caso Delgado não chama de um golpe. Olha, um movimento revolucionário que começa naquele contexto de 68 já se define como uma espécie de não alinhados. Bandung, em 1955, e o movimento não alinhados que vem aí. Tinha Bandung em 1955. Estudem Bandung em 1955. Vocês vão entender a importância de um general Nasser que, olha aqui, Nasser, Neiva Moreira escreveu isso aqui, El Nasserismo y la Revolución del Terceiro Mundo. Neiva Moreira que é um brasileiro, um brisolista. e ele escreveu esse livro aqui que foi publicado em 1970 e é Nasser, né, no Egito. Uma coisa extraordinária. Isso aqui vem tudo no impacto de Bandung em 1955 que impactou profundamente também Alberto Guerreiro Ramos e todas as correntes nacionalistas, críticas, terceiro-mundistas, anti-imperialistas, pró-socialistas em vários casos. E Velasco Alvarado está em 68 e ele diz, olha, nós não queremos aqui nem comunismo nem socialismo. O Pierre, o Piero Gleigeses também diz isso em relação a Jacoba Arbenz que não estão aqui nem pelo comunismo, nem pelo socialismo, não estão a favor dos Estados Unidos, nem da União Soviética, como o pessoal gosta de dizer, o meu amigo Rampinelli gosta de dizer a Guerra Fria. Eu gosto dessa expressão, acho que está errada. Mas eu entendo o que é aquele período em confronto entre a Rússia de um lado e os Estados Unidos de outro. e todas as revoluções nacionais acabavam tendo que tomar uma atitude, um alinhamento, porque os Estados Unidos hostilizavam e a União Soviética apoiava, obviamente. Então, Velasco Alvarado e o Carlos Delgado diziam, olha, nós estamos muito mais instigados por algo fundamental, pela Iugoslávia de Tito, que foi completamente hostilizada por Stalin, e ficou fora do bloco durante um tempo, era um aliado, mas era um temor, depois teve a invasão da Tchecoslováquia em 68, mas lá na Iugoslávia teve um socialismo muito particular, que gozou de ampla vida e de participação das massas efetivas. Tem muita discussão sobre isso. Eu só estou resgatando isso não para validar e nem para tipificar e nem para classificar, porque a Iugoslávia demandaria uma conversa séria com muito estudo, muita reflexão, não é? O Carlos Delgado diz o seguinte, olha, nós estamos muito mais interessados na Iugoslávia. E por que a Iugoslávia? Porque a Iugoslávia não era um alinhamento automático com Moscou e, naturalmente, não tinha nenhuma simpatia de Washington. Então, Velasco Calvarado, um general nacionalista, começam a fazer um conjunto de transformações importantes. E a primeira delas, meus caros, é uma tremenda de uma reforma agrária. Pensa no Peru, pensa na massa camponesa e pensa na massa camponesa indígena. esses identitários que andam por aí de quinta categoria. Um obstáculo para a reflexão, um obstáculo, uma coisa dos liberais. Não entende que o general Velasco Calvarado mobilizou as massas camponesas que são massas indígenas e fez uma reforma agrária radical no Peru. Mas não fez mais. Também estava lendo este outro livro de Alberto Prieto, Guerrias Contemporâneas em América Latina. Isso aqui também. Isso aqui eu acho que é. Editorial Ciências Sociales de Havana. Ele mostrou assim que o nacionalismo revolucionário, vou ler aqui o trechinho, dos militares peruanos não limitou suas medidas anti-imperialistas à conhecida confiscação petroleira. Porque já foi lá de cara e já meteu a mão no petróleo. Petróleo é nosso. Olha só. Olha só, hein? Pense na Dilma que entregou a lei da partilha aí. Uma vergonha. Ela e o José Serra entregaram o petróleo. Nacionalismo em campa. Petróleo é peruano. Tira as multinacionais. Mas fez muito mais do que isso. Expropriaram também os complexos açucareiros que eram dos Estados Unidos. A ITT, que é a Telegraphen, Telephone & Company, em 1970. E aos três anos do governo, avançou e incorporou o monopólio norte-americano Cerro de Paz Comining Corporation, que tinha na sua base nada menos do que 16 mil trabalhadores. Produzia a 32%, produzia 32% do material exportado no Peru e tinha utilidades, quer dizer, lucros anuais superiores a 22 milhões de dólares, que para a época imagina, menos de 70. Eles começaram a formar aqui, segundo o Alberto Prieto, uma espécie de capitalismo de Estado. E desde aquele momento ele não ficou só nisso. o general Velasco Alvarado e o governo e o processo revolucionário criou também, então, a Petro Peru, a Mineiro Peru, a Ferro Peru, a Eletro Peru, a Siderúrgico Peru, a Pesca Peru, a Ennoferro Peru, que era ferrocarrilhos e trens, a Entel Peru e outras mais que totalizaram mais de 50 estatais, tudo sob controle estatal. Olha só! Olha onde é que foi o nacionalismo desse general e do processo revolucionário. Mas o que ele buscou? Tal como o general Carden, ele buscou de imediato as massas camponesas. O nacionalismo revolucionário, a despeito das ambiguidades do general Lázaro Carden e do Velasco Alvarado, e depois do Hugo Chávez, que eu vou falar, eles se apoiavam em forças reais. A política, meus caros, tem que se apoiar em forças reais nas classes sociais. Pensa, Brasil recebe, o petismo se apoiou em quem? Nenhuma classe. Fez programa social, não é se apoiar, apoiar é convocar o povo para ter força. Lázaro Carden e os camponeses e os trabalhadores urbanos, em primeiro lugar. Não teve dúvida. para eu me manter no poder, e liquidar com Plutarco Elias Cais, só se organizar a massa do meu lado. Não teve dúvida, fez, liquidou com Plutarco Elias Cais, colocou a Revolução Mexicana num outro patamar, e o mesmo fez Velázio Calvarado. Derrota um regime político caracterizado pela inflação, pela corrupção e pelo entreguismo, que estava apoiado, não obstante, por Victoriaia de la Torre, do APRA, Associação Popular Revolucionária Antiimperialista, o APRA, o partido que depois levou Alan Garcia, a presidência da República, aos 35 anos. Olha com quem que esse movimento militar criado no meio da caserna fez. Derrotou esse governo. Teve uma capacidade de interpretar. E, em seguida, já se apoiou nas massas populares. Fazendo o quê? Não programinha disso, daquilo, não, 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 não. Reforma agrária. Estatizando um conjunto de setores, nacionalizando o petróleo. Poder, meus caros, não se brinca. Não se brinca com poder. Se você falar de governo, se você quer eleger um deputado, um presidentinho, não faz. Você pode ficar aí. Pode ficar mil anos. Só que não vai mudar a realidade nenhuma. Estou falando de gente que tocou. General, nacionalista, militares, nacionalistas, revolucionários. Aliás, o... Olha como é que é a história. Eu vendo hoje, já vou aqui dizer para vocês, Héctor Bejar. Sabe o que ele foi nomeado aqui? Eu acho que o Héctor é... Foi nomeado agora pelo Pedro Castilho como chanceler do Peru. O Héctor Bejar estava aqui no governo revolucionário de Velasco Alvarado. O atual chanceler peruano indicado essa semana por Pedro Castilho. Olha só. Estava lá nesse governo. Ele tem quantos anos? Ele deve estar com 245 anos. Ele nasceu... Ele nasceu, olha aqui, em 35. Tem 85 anos. Era professor da Universidade de São Marcos, uma das grandes universidades latino-americanas. Conheci linda lá em Lima, a Universidade de São Marcos. É uma das primeiras universidades latino-americanas século XVI. Século XVI. A nossa experiência universitária é muito pouca aqui no Brasil. Ele é professor, artista, e agora é o chanceler peruano. 85 anos. Héctor Bejar. Eu estava vendo aqui, lendo sobre a Revolução Peruana, aparece Héctor Bejar. Mas escuta, esse nome eu ouvi agora. É o atual chanceler de Pedro Castilho. Esses caras foram para as cabeças. Para as cabeças, quer dizer, incidiram no tema da propriedade. Claro que praticaram uma política anti-imperialista tremenda. Os Estados Unidos queriam liquidar com o Peru de Velasco Alvarado. Ele, naturalmente, adoeceu e não pôde ir até o fim. E, naturalmente, depois de seis, sete anos, começaram um conjunto de retrocessos. Eles foram destituídos do poder por generais igualmente de direita e começaram a retroceder. Mas veja que tem toda uma trama aí que você não explica o sendeiro luminoso depois, que foi uma tragédia para o Peru, como uma resposta à ação de direita de destituição de Velasco Alvarado. E também do fato de que as reformas de Velasco Alvarado tinham uma ambiguidade. Aqui vai minha crítica. que era a ideia de nunca definir que essa revolução nacionalista, antiimperialista, tinha que afirmar não só as grandes mudanças, mas tinha que desembocar no socialismo. Esse é um problema. O problema do nacionalismo revolucionário. Se o nacionalismo revolucionário não abraça o socialismo, ele, imediatamente, todas as conquistas que ele fez, que são enormes, a estatização de todos esses setores, a reforma agrária, o petróleo, a ampla participação das massas na política, uma democracia, a propósito da democracia, uma democratização tremenda da vida política peruana, porque a democratização não é quando o intelectual publica livro, ou quando entra mais gente na universidade, ou quando estabelece cotas. A democratização é quando as massas participam da política. Quero definir aqui, você pode colocar 80% da população pobre e negra na universidade, você não melhora a universidade, você melhora a vida daqueles negros e daqueles pobres, de maneira justa, mas deixa 14 milhões fora e não melhora a universidade. Esse é um ponto. As reformas têm que tocar na propriedade e têm que colocar as massas. Imagina o que seria o interesse das favelas no Brasil se um governo dissesse vou a favor de uma reforma urbana que vai dignificar a vida de milhões e nós vamos parar com essa valorização da terra no Brasil, que é uma loucura, como um aumento do preço quadrado, a especulação urbana, os aluguéis, criam-se, constroem-se prédios para valorização, não é, Júlio? O tempo inteiro está cheio de casa e tudo abandonado, os capitalistas colocam como reserva de valor. Imagina um presidente e dizia eu vou meter a mão nessa propriedade, mas não vou com pouca cerimônia, não, vou com toda a sede ao pote e vamos enfrentar os tribunais e mobilizar o povo, as favelas se levantariam, mas nós não temos isso. Foi o que Velasco e camarada fez com a reforma agrária e os camponeses, com o petróleo e com todas essas estatizações. Vou repetir, criação da Petro Peru, da Mineiro Peru, da Ferro Peru, da Eletro Peru, da Cineologia Peruana, da Pesca Peruana, dos trens peruanos, da Intel Peruana e outras mais 50 setores todos estatizados. É claro que no final ele sofreu muito o tema da inflação. Inflação derruba o governo, mas isso é um outro tema. mas veja, eles mantiveram o tempo inteiro uma ideia, vamos chamar assim, de uma terceira via, que também acabou prejudicando por outras razões Salvador Aiene. Ou a vocação é socialista, revolucionária, ou ela vai necessariamente retroceder. Mas isso não tido merda de fazer a separação do joio e do trigo sobre os militares. Esse é o objetivo final. Quero falar agora aqui de um outro personagem, que é o Hugo Chaves, na Venezuela, ineludível tema. Porque a Venezuela gozou de uma democracia desde 1958 com o Pacto del Punto Fijo. Dois grandes partidos, ADECOS e COPEANOS, Ação Democrática e COPEANOS, do COPEI, se alternavam na vida política venezuelana desde 1958. Enquanto nós estávamos, por exemplo, mergulhados nas ditaduras do Cone Sul, no terrorismo do Estado na América Central, ou nas invasões estadunidenses no Caribe, Granada, tudo, tudo que vocês imaginarem, Panamá, a Venezuela desfrutava de um sistema político que era uma inveja. e Carlos Andrés Pérez, que era o presidente de então, era um homem articulado com a social-democracia europeia e particular alemã. Era, chamando assim, a vitrine da social-democracia. Essa vitrine da social-democracia gozava de boa saúde. Todo liberal, legal, os professores de sociologia da USP, por exemplo, da Unicamp, o regime democrático na Venezuela tem imperfeições, mas é um regime democrático. E no meio dos militares começou a surgir uma coisa que se chamava Movimento Bolivariano Revolucionário 200, o MBR 200. Olha que coisa mais incrível. Lá, eles começam a estudar o país, as raízes do país. Samora, Ezequiel Samora, um general, história militar, eu falei de Sucre, Bolívar, etc. Ezequiel Samora, Antônio Maceu em Cuba, Ezequiel Samora em Venezuela. Não estou com os livros dele que estão lá na USP. Dá para você dar um pulinho lá, não? Ezequiel Samora, Simão Rodrigues, Simão Rodrigues e Bolívar. Eles começam a estudar as raízes do Brasil. Hugo Chávez, Arias Cárdenas, Urdaneta, meu querido amigo Wilmar Castro Soteldo. Então, eles começam a estudar e começam a estudar a história venezuelana. Eles sabem do socialismo, de comunismo, de imperialismo, mas eles olham na Venezuela, tem um regime político, democrático, eleições tribunais, eleições periódicas, etc. e eles dizem esse regime está podre. Mais ou menos como Velardo Cavarada, em 68, diante do governo de Belaunde Terri. Belaunde Terri. Se eu não estou equivocado, foi duas vezes presidente do Peru. Eles olham e dizem esse regime aí não dá mais. O povo não está mais com isso aí. Olha a sensibilidade. E eles tentam um golpe cívico-militar contra a Venezuela, contra o Carlos Andrés Pérez. Derrubaram o governo constitucional. Eu já disse aqui em uma aula anterior sobre a democracia, é como se nós nos organizássemos para derrotar Lula ou o Fernando Henrique Cardoso. Dão um golpe cívico-militar contra eles, enjuizá-los, colocá-los na cadeia, processá-los pelos crimes cometidos, tomar o poder e abrir um processo de transformação radical da sociedade brasileira. É um paralelo grosseiro, mas é que se tu pensa uma democracia tão exuberante como a da Venezuela, baseada no pacto do Pacto do Punto Fico desde 1958. Vida democrática, exuberância do petróleo, sociedade moderna, Venezuela, tremenda. E dizer assim, nós vamos derrubar esse governo? Olha, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. O que levou esses militares a ter esse diagnóstico tão preciso da vida política? O desgaste completo das instituições. inclusive, é bom que se diga, o que ele chamava o seguinte, todos os generais, alguns copeianos e outros adecos, todos corrompidos para a classe política. Está vendo alguma semelhança? no Brasil, essa presença massiva desses militares oficiais, generais, coronéis, esses que estão depondo na CPI, tudo aí, está gerando na base do Exército atenção. O pessoal começa a olhar, as transformações vão indo, o empobrecimento dos trabalhadores, das famílias, dos militares, da tropa, a cúpula, altos salários, entrando no sistema político, se lambuzando no sistema político, tal como na Venezuela. Imergiu lá esse MBR 200. Eu não estou estabelecendo paralelo, estou dizendo para ilustrar, não vai nessa de paralelo que aqui vai dar, porque pode ser que dê uma coisa muito pior do que nós já temos. Depende da política, do conflito de classe, das análises, do imperialismo estadunidense, daquelas exigências que eu coloquei no começo da aula. e o Hugo Chávez vai e tenta o golpe. São derrotados militarmente. São derrotados e amargam cadeia. E mais de 200 deles vão para o exílio. Sabe onde? No Peru. Na cadeia, o Hugo Chávez se transforma no personagem mais popular da Venezuela. A crise do sistema político, da democracia, dos sacrosantos superiores tribunais, dos imprutos parlamentos e dos acadêmicos que viviam da renda petroleira e das classes médias que consumiam na Venezuela o país que mais consumia uísque na América Latina e a elite que assaltava a PDVSA e comprava casas de mau gosto em Miami e daí pra frente. E os carões na vida urbana de Caracas, aquela vida urbana caracterizada por uma arquitetura petroleira e burguesa. Esses caras diziam isso aqui e acabou. Eu lembro sempre do Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. Estão lá, Júlia, aquelas torres petroleiras gigantes da exuberância petroleira, essas coisas que vocês veem em Dubai, etc. Eles se aventam contra isso, é isso aí. Eles se aventam contra isso, dizem o regime está podre, não importa que a imprensa diga, que os acadêmicos aplaudem e que o tribunal e que as televisões, eles tiveram um diagnóstico da crise, se aventaram contra. e Chávez, vocês sabem, assumiu a responsabilidade pelo fracasso. E num país em que ninguém assume responsabilidade por nada, Chávez disse, olha, eles reuniram em quatro e decidiram, entre o Daneta, Arias, Cardinal, William, Macastro, Sotel, e Chávez, quem ia falar? E decidiram, Hugo, fala você. E por que o Hugo Chávez foi falar? Porque ainda tinham divisões que estavam, que não acreditavam que os rebeldes tinham sido derrotados. Então, o Hugo Chávez vai para a televisão só para dar a mensagem para os companheiros dele de movimento revolucionário, entreguem as armas se por ele momento não se pula. Para dizer, olha, entregue as armas, eu estou me rendendo, estou assumindo a responsabilidade, não sacrifiquem vossas vidas. E quando ele assume isso, ele tem uma simpatia popular que só cresceu com ele na cadeia. E quando ele saiu da cadeia, ele saiu já defendendo uma nova constituição, a fundação de uma república nova. O resto é história. Tomou contra do petróleo, fez uma política terceiro-mundista, já sentou com o Iraque de Saddam Hussein, já enfrentou os Estados Unidos, não no sentido de provocação, de dizer, nós vamos decidir uma política petroleira na OPEP. Colocou a OPEP de pé. Ronaldo Liga em 82 e disse, vou colocar o OPEP de joelhos. OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O Gustavo reuniu todo o terceiro-mundista e vamos fazer uma política aqui que colocou o petróleo, que era 4, 6, 8 barril, chegou a 146, talvez até um pouquinho mais. Isso agora vocês vão ter que pagar por uma mercadoria que é nossa, que nós temos. E que vocês controlam, porque o petróleo é controlado pelas famílias sauditas, etc e tal. sentou com o Irã, sentou com o Iraque, sentou com todo mundo que tinha petróleo e disse, vamos fazer aqui uma política. E passou a fatura para os Estados Unidos. Com essa renda petroleira, começou a fazer um conjunto de transformações internas. Estatizou completamente, nunca se esqueça, que enfrentou, ele para o petroleiro, a greve dos petroleiros, ele demitiu todos os petroleiros, todos os trabalhadores. É hora do conflito, é hora do conflito. Tu não vai para o conflito com vacilo. No conflito, conflito ensina aí a política, vamos para liquidar. Depois, opa, não é instaurar o terror, a matança, não, não. Derrotar o adversário. Impiedosamente. Depois, então como fazem os jogadores, realmente 4, 5 a 0, no final vai lá, opa, é assim que se é. Não pode vacilar na política. Os militares nacionalistas, bolivarianos, tampouco foram buscar no marxismo, no leninismo, no socialismo e na União Soviética. Não, deitaram raízes na visão nacional. Simão Rodrigues, Simão Bolívar e Samora. As três raízes. Tinha uma interpretação da realidade venezuelana. Veja como é cada caso. Assim como o Perón. Não é que eles não analisavam o conflito mundial. Claro que analisam o conflito mundial. O imperialismo é a Europa, a Alemanha, a França, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, os países latino-americanos, as ditaduras que ainda subsistiam, as democracias burguesas, quem são os governos? Cuba, tudo, eles estão analisando. Só que eles têm o controle da nação aqui, pegando o pulso, dizendo, olha, está pulsando mais, está pulsando menos, está indo para a direita, está indo para a esquerda, como é que estão as classes sociais? Quem é o embaixador? Como é que estão? Como é que estão as classes trabalhadoras urbanas, rurais, etc.? E esse nacionalismo revolucionário de Hugo Chávez avançou no tenente-coronel de formação militar. Leiam a cerca de Hugo Chávez. O Chávez acabou de morrer. Historicamente é um personagem da mais alta importância na América Latina. Resgatou o bolivarianismo, que é um horizonte de todos nós, latino-americanos, inclusive os brasileiros, ou é Simón Bolívar ou é James Monroy. América para os americanos. Um professor em 1923, outro em 1924. Escolha. Todos eles chegaram a uma conclusão, que é o recado final daqui que eu queria mencionar, porque nós já estamos com duas horas de exposição, que é o seguinte. em todos eles, tem três, quatro questões que eu queria mencionar. Eles não se iludem, jamais, com o que se chama democracia. Todos esses processos, Lázaro Cárdenas, Velasco Lavarado, Hugo Chávez, Jacob Arbenz, Torrijos, todos os que vocês quiserem, eles vão ver o conteúdo da democracia, o conteúdo do regime político. E você que está aí no outro lado, muitas vezes, eu prefiro uma democracia, uma ditadura. Esse é um discurso liberal. Eu quero ver qual é a característica, as funções, o conteúdo real do regime político. para dizer se ele é democrata ou é uma ditadura. Entrar nisso. Todos esses generais, esses militares, nacionalistas, revolucionários, mostraram que existe um nacionalismo revolucionário, que, não obstante, não é capaz de levar a batalha até o último e até o fim no terreno das revoluções nacionais. Precisa de articulações mundiais. Mas, enfrentaram heroicamente, deram um avanço histórico extraordinário e trouxeram para a política o ativismo das maiorias. Não é voto impresso, voto em urna, distritão, fazer o maior número de deputados. Um mês atrás, o Lula tweetou lá. Vocês estão reclamando que não façam a reforma agrária? Então, companheiro, vocês têm que eleger mais deputados. Ora, isso é brincadeira, né? Isso é de uma irresponsabilidade. E como? Completa do Lula, mais uma das irresponsabilidades do Lula, tem que convocar é o povo e a função do presidente que fez Lázaro Carnas, Velasco Alvarado, Hugo Chávez, Jacob Arbenz, Torricos, e eu podia seguir aqui com vários deles. Está o frio aqui, meus queridos. Então, essa é a primeira consideração. Deitar raízes nacionais. Agora, pensa você aí. Olha que loucura, hein? Vocês podem estar pensando aí sobre tudo o pessoal universitário. O pessoal que não é universitário está mais protegido. Olha a quantidade de bobagem autores estrangeiros e o caráter alienante do ensino universitário brasileiro. Eu sei porque eu falo com dor isso. Eu sei porque eu falo com meus alunos de economia. O caráter alienante do estudo de economia, de sociologia, de política, de arquitetura, de direito, de medicina, etc. Não tem contato com a realidade brasileira. Esses generais entram na nação, estudam na nação. Aqui no Brasil, se tu falar com... Ouvi o Mourão, nunca falei com ele, obviamente. Ele fala da Amazônia, porque eles vivem nessas regiões. Estiveram lá. Mas eles gostam mesmo de falar inglês. Faziam os convenios internacionais e ir para os Estados Unidos. Entendeu? Agora os generais brasileiros adoram falar inglês. Eles estão nessa. Missões em dólar, altos salários, parcerias com os Estados Unidos, visão empreendedora do país. Não é deitar raiz. Eles nunca leram um câmara cascudo. Não leram. Nem sabem que existe. Não sabem da cultura brasileira e não conhecem o interior das suas tropas. Não conhecem. Convivem com elas, mas não conhecem. No sentido que não conhecem o nosso povo. Então, esses militares, nacionalistas, revolucionários, foram estudar a história do nosso país. Eu estava conversando com vários camaradas e eu fiquei impressionado com a leitura do... que eu li há pouco tempo, do José Bonifácio de Andrada. 1824, projeto para o Brasil. Estava por aqui. Não sei nem onde é que está isso. Um livrinho verde. quando tu lê aquilo, 1824, 1824, tu fica absolutamente uma revelação. Então, tem que estudar o Brasil e os países nossos. Os militares fizeram. Segunda coisa, que todos esses militares deram uma lição extraordinária para nós. Nos militares não existe a neutralidade da política. Velasco Alvarado compreendeu muito cedo, em particular no Peru, que o conceito de soberania não poderia existir se não tivesse força no povo e nas classes populares. Olha que lucidez. E romperam com aquilo que se divulga hoje ainda no Brasil. O apoliticismo dos militares. Quando eu vejo deputados, dirigentes do PT, do PDT, do PSOL, do PCD, esses partidos todos que estão aí. Olha, os militares são uma instituição que estão acima da política e da ideologia. Isso é a coisa mais reacionária que pode existir. Nós temos que fomentar sempre a politização mais absoluta dos nossos militares. Porque, primeiro, eles estão politizados, ganhos por uma hegemonia metropolitana, cada vez mais identificado com a classe dominante, com o latifúndio, com a multinacional, com o Forte Bering, com o Comando Sul dos Estados Unidos. A ideia de professar um apoliticismo é contra a experiência de Lázaro Cárdenas, é contra a experiência de Velasco Alvarado, é contra a experiência de Hugo Chávez, é contra a experiência de Omar Torricos, é contra a experiência de Camainho, é contra a experiência de Jacob Arbenz, Guzmán. Todos os militares nacionalistas e revolucionários da América Latina são profundamente politizados. E as Forças Armadas são sempre ultra-politizadas, como já mostrou o nosso querido Álvaro Vieira Pinto, Consciência e Realidade Nacional. Percebe? Então, eles entenderam isso. Essa é a segunda coisa, crítica ao sistema abstratamente democrático. Dois, raízes nacionais. Três, politização completa da Força Armada e negar a tese do apoliticismo da neutralidade da Força Armada. Como eu vi aí, José Diceu e outros políticos julgados dizendo essas são instituições de Estado e não de governo. Nada pode ser mais miserável que isso. Porque essa ideia que são instituições de Estado, o Estado é um Estado de classe, é um Estado burguês, então é uma instituição da burguesia, que é o que de fato são. Nós precisamos brigar para que os nossos militares tenham uma concepção popular, nacional, revolucionária e socialista. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E o último ponto é que tem que ter muita clareza, como todos eles tiveram, que além dos inimigos do povo internamente, que são as classes dominantes, nós temos o imperialismo estadunidense contra nós. São as quatro grandes lições dos militares. E o imperialismo estadunidense também não vacila. Mas eu quero terminar com o seguinte, já deu duas horas e dez aqui, eu quero terminar dizendo o seguinte, vocês, que estão aí do outro lado, precisam estudar a América Latina significa fazer o seguinte, pegar, vou fazer uma homenagem aqui, eu já sei qual que é, vou pegar dois livros aqui, um do meu amigo Luiz Cavier Garrido, estudar a história mexicana. Quer saber sobre os militares brasileiros? Estuda a história mexicana. Quer saber sobre os militares argentinos? Estude a história peruana. Quer saber sobre os militares peruanos? Leia, estou trazendo aqui, Jorge Abelardo Ramos, o pessoal lá na Argentina vai me matar. Adiós al Coronel, crônicas sobre a morte de Perón, etc, artigos dele. Jorge Abelardo Ramos era um trotiquista nacionalista, uma das muitas correntes trotiquistas e nacionalistas, autor de história da nação latino-americana. Não é meu autor de predileção, mas escreveu sobre os militares. Olha aqui, exército e semicolônia. Isso não tematizaram o exército e os militares. Estudem casos, porque essa totalidade latino-americana só com uma profunda imersão dos casos latino-americanos. Quer estudar os militares? Estuda a Revolução guatemalteca. Não tem jeito. Quando você começar a estudar, a Guatemala parece tão longe de você, e o Equador também é muito longe, e a Nicarágua é longe, e o Uruguai. O que você conhece do Paraguai? De Beleza. Beleza é um país, e do Caribe, e República Dominicana, e do Haiti. Quando você começar a estudar, e Porto Rico? Daqui um pouco você vai começar a reconhecer. Vamos usar aqui as veias abertas da América Latina, como elas se espalham pelo Caribe, pela América Central, pela América do Norte, pela América do Sul. Você vai ver a sombra do imperialismo, você vai ver as classes se movendo, você vai ver os exércitos se movendo, você vai ver a cor do nosso povo, a cor mais íntima do nosso povo, mestiço, observando qual é sua cultura popular, avançando, vendo as crises, os retrocessos, os avanços. Não eleitoral, não, 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 eleitoral, esqueçam, político. Saiam dessa superficialidade do eleitoral, 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 essa ditadura do eleitoral. Pensem no político, o Brasil pensa muito mal política, porque o Brasil só pensa em eleição. Eu fico indignado, porque é numa pobreza olímpica e cada processo eleitoral é mais miserável um com o outro, de todos os candidatos, de todos os partidos, inclusive aquele que eu pertenço, cada vez mais. Então, precisa a política, as classes, o Estado, o imperialismo, os militares, os empresários, as igrejas, a fé religiosa, que é uma alienação completa, a indústria cultural, a propaganda, aí sim, aí o estudo fica maravilhoso, começa a ter sentido, a gente começa a fazer os vínculos, depois de um, dois anos, um ano e meio, três anos estudando, aí tu vai começar a dizer, agora eu estou compreendendo esse jogo, aí tu já entrou no jogo, aí tu já é um dos nossos, aí tu já está pensando na América Latina. Meus estimados, foi um prazer estar aqui com vocês, quantos estamos aí, Maico? Quantos valorosos? Isso, o Maico já agregou ali, estamos 145. As perguntas sobre essa aula podem ser adicionadas no Fórum de Discussão do Mudo, no tópico Questões Aula 11, e serão respondidas no início da aula 12, nossa última aula. Então, meus estimados, foi um prazer estar com vocês, essa é uma aula tópico, que eu chamei atenção para problemas, é um campo de estudo gigantesco, que eu não posso fazer sozinho, que vocês não podem fazer sozinho, mas nós podemos fazer juntos, tocando isso com força, mesmo que eu não tenha contato com você, mesmo que vocês que estão aí do outro lado não estejam em contato um com o outro, mas trabalhando diuturnamente, abandonando as modinhas intelectuais, as modinhas acadêmicas, o autorzinho de moda, o último YouTube, o último papapá, a última modinha, abandonem tudo isso aí, mergulhem fundo na história latino-americana, sem pressa, por isso que a gente faz uma aula aqui a cada mês, se eu tivesse que dar uma aula a cada semana, eu ia infartar, porque é impossível, agora, dá uma aula, buscando informação, discutindo, lendo livros, alterando e mudando o roteiro cinco, oito vezes antes de vir aqui falar, isso só pode ser feito a cada mês, na pressa, a pressa não se faz, nós estamos aí no Iela há quase 17 anos, é uma vida, e a coisa só começou, estamos animados, porque agora é cada vez mais, entendeu? Como diz a rapaziada, agora é nós, mas é nós firme, firme na paçoca, o dia inteiro, estudando autores, revelando, buscando, confrontando, descobrindo autores novos que são velhíssimos, eu já digo para você, autor novinho apareceu aí, não, é que eu não compre, eu compro, gasto um dinheiro, olha aqui, Forças Armadas e Política no Brasil, do José Murilo de Carvalho, ele acabou reeditando, e eu terminei de ler, organizado pelo João Roberto Martins, os militares e a crise brasileira, não é que eu estou recomendando a leitura, estou dizendo que a gente tem aí, autores novos, mas eu vou buscar sobre tudo, e peço que vocês busquem os autores novos, que são velhíssimos, de 200 anos atrás, que são os melhores, e com eles, vocês pegam uma lantera luminosa para entender os nossos dias contemporâneos, tal como o meu querido amigo, entranhável amigo, Luiz Javier Garrido, advogado culto, professor da faculdade de direito, constitucionalista, uma figura extraordinária, culto, que chega, cada conversa era assim, um deleite, maravilhoso, e nos encontramos em tantos lugares da América, fica aqui o render minha homenagem a Luiz Javier Garrido, uma figura humana, extraordinária, gigantesca, mexicana até a alma, filho do ex-reitor da UNAM, uma figura profundamente conhecedora da Revolução Mexicana, Ninguém no México faz política sem conhecer a Revolução Mexicana, está no cotidiano, aqui no Brasil também, mas o pessoal não leu Bonifácio de Andrade, não leu Gondina Fonseca, olha aqui, Gondina Fonseca, o pessoal está buscando o mais vendido da Veja, aqueles que estão nos... A Júlia já sabe, estão nas livrarias do aeroporto, está na livraria do aeroporto, nem compre, nem passe perto, nem chegue, eu não chego. Os autores, os grandes autores, os grandes autores, eles é que dão vitalidade e capacidade da gente enxergar. Estimados, daqui a um mês a gente se vê, essa semana eu mando um e-mail com o tema e a biografia da última aula. Valeu? Prazer tê-los aqui, mantenham-se firme, mantenham-se estudando. Eu fico vendo lá nos e-mails quem entrou, quem não entrou, quem viu, quem não viu, são seis mil alunos aqui, né? Eu fico vendo lá. Tem gente que nunca entrou. Metade entrou. Um monte de gente assiste. E as aulas que nós estamos divulgando agora no YouTube tem lá também uma quantidade de gente que está assistindo pela primeira vez que não se inscreveu no curso. Tá bom? Animados? Vão em frente. Beijos e abraços. Até breve. Até semana que vem. Vez que vem. Vez que vem.